Você que se liga com a gente salve salve hoje é domingo dia 24 de março do ano de 2024 e nós já estamos aqui a nossa equipe já está aqui no estádio Demetrão na cidade de Pau Brasil para um grande jogo um jogo que inicia a fase semifinal do campeonato da Copa Cacalcima terceira edição e com certeza na hora da alegria na hora da emoção a nossa equipe sempre marca um golaço muito prazer eu sou Robert Silva e fico contigo levando as emoções do esporte de tudo o que acontece aqui num grande jogo envolvendo seleção de Pau Brasil versus seleção de mascote essa é a nossa TV Nino Leite a TV diferente que mexe com a emoção da gente todos uma grande corrente de bandeira na mão levar o time pra frente todos unidos na mesma emoção torcendo por uma vitória mas independente do placar nosso clube é a nossa glória A hora está chegando a bola vai rolar a galera está querendo ver a rede balançar é gol é gol é gol é gol futebol é a nossa paixão é gol é gol é gol é gol bola na rede campeão é gol é gol é gol é gol futebol é a nossa paixão é gol é gol é gol é gol bola na rede campeão é gol é gol é gol é gol Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 de campo, deu show hoje de manhã e agora a tarde também vai dar show, boa tarde meu caro Pet, meu repórter craque dentro e fora de campo boa tarde velho Grampa, boa tarde todos os nossos amigos telespectadores, todo mundo ligadinho aí no canal Nino Leite TV Grampa o sol aqui tá escaldante meu irmão beleza meu caro Pet é, agradecendo desde já o nosso papai do céu por dar pra gente mais uma oportunidade de fazer o que a gente gosta de fazer o que a gente ama, o futebol é o esporte apaixonante emocionante e com certeza você que faz com a gente a alegria do nosso povo a alegria da nossa gente aqui pelos canais da nossa Nino Leite TV é meu Pet, vem com as informações das equipes primeiro começando com a equipe da casa, a equipe de Pau Brasil, meu caro Pet velho Grampa, a equipe de Pau Brasil vem com o número 1, Eric 2, Alicinho 15, Paulão 4, Deivinho, 13 Rafa, 5, Thiago 8, Joninha 17, Mazerquite 7, Berguinho 9, Caliel e 10, Deivinho velho Grampas beleza Davizinho, desculpa Davizinho 10 beleza, equipe do técnico André tá pronta com 1, Eric 2, Alicinho 15, Paulão 4, Deivinho 13, Rafa 5, para Thiago 8, para Joninha 17, Manziquite 7, para Bergui um bom jogador 9, Caliel 10, para Davizinho lembrando que a seleção de Pau Brasil venceu a seleção de Itajú do Colônia e conseguiu carimbar sua vaga para a grande semifinal e hoje vai enfrentar a seleção de mascote a seleção de mascote que tem um desfoque muito grande é, o treinador Ratinho foi expulso no último jogo contra a seleção de São José e desfalca a equipe da seleção mascotense como é que vem a seleção mascotense para esse jogo, meu caro Pet? Velho Grampas a seleção de mascote vem número 1 Wallace 2, Railan 3, Demar 13, Gordo 4, Pokémon 5, Solinha 6, Gustavo 7, Felipe 10, Alisson 8, Isaías 22 para Lucas Neymar Velho Grampas beleza a seleção de mascote com 1, Alisson 2, Railan 3, Demar 13, Gordo 4 para Pokémon 5, Solinha 6 para Gustavo o sistema defensivo não mexe ali o treinador Ratinho no sistema defensivo permanece os mesmos jogadores 7 para Felipe 10 para o Crack Ellison 8 para Isaías 22 para Lucas Neymar essa é a equipe que também iniciou lá no campo de São José onde a equipe de mascote venceu e venceu bem pelo placar de 4 a 2 a equipe de São José vamos aqui em nome de Tião Moreira o nosso pré-candidato a prefeito Tião Moreira mandar um forte abraço a toda a galera de mascote galera lá curtindo a gente espalhada também em toda a Bahia você que se liga com a gente muito obrigado pela sintonia e pela companhia o meu caro Pet destaca para mim quem é o craque da equipe pau-brasilense meu caro Pet o destaque vai para o jogador de camiseta número 8 Joaninha Velho Grampas grande craque Joaninha capitão da equipe hoje também Pet com certeza com certeza capitão é o grande Joaninha grande joaninha grande craque da seleção de pau-brasil a equipe de mascote também tem o seu destaque quem é o destaque da seleção mascotense meu caro Pet a seleção de mascote destaque vai para ele Ellison o jogador de camiseta número 10 Velho Grampas é meu amigo Ellison que marcou gol na última partida lá em São José fez gol de bênalti saiu para a comemoração grande jogador Ellison destaque da equipe mascotense boa sorte então a equipe mascotense boa sorte também para a seleção de pau-brasil a equipe de arbitragem está pronta eu costumo dizer para um grande jogo sempre um grande quarteto de árbitro como vem a equipe de arbitragem para esse jogo meu caro Pet Velho Grampas árbitro central Gilvão Maurício da cidade de Itapebi assistente número 1 Edivaldo Araújo da cidade de Santa Luzia assistente número 2 Renato Santos da cidade de Una e o quarto árbitro Jean Cosme da cidade de Santa Luzia Velho Grampas beleza boa sorte aí para o quarteto de arbitragem o árbitro central o senhor Gilvão Maurício que ontem também esteve no jogo lá na cidade de Itajimirim é o Gilvão Maurício esteve ontem arbitrando o jogo entre Baia e a equipe do Eifunt é vamos ver né o desgaste do árbitro aí não sei como é que está a questão física é assistente número 1 seu Edivaldo Joaquim é o grande Gil experiente Gil a Federação Baiana Departamento de Arbitragem mandando aí árbitros de qualidade para este grande jogo assistente número 2 é o senhor Renato dos Santos da cidade de Una pertencente à Federação Baiana de Futebol assistente o quarto árbitro é o senhor Jean Cosme também da cidade de Santa Luzia boa sorte aí boa sorte para a arbitragem boa sorte para os jogadores a galera aqui da torcida também que faz a festa junto com a gente a gente deseja que nada de mal aconteça com as imagens aqui do nosso Nino Leite grande câmera também comandando as carrapetas o nosso Joca o Joides é o grande Joides e o Pet e também na direção legal sem beber se for beber não dirija o nosso Galego Paia galera boa que faz a equipe da Nino Leite TV o meu Pet tem informação para a gente tem sim velho grampo eu quero destacar também a torcida a torcida da seleção de mascote veio em peso ônibus em todas as localidades a gente dá para ver que o estádio lotado muita gente bonita a galera de mascote em peso velho grampo destaque aí para essa torcida maravilhosa que está abraçando realmente a seleção e está indo junto junto com a seleção gritando e a torcida é isso aí está fazendo o seu dever fora de campo e dentro de campo os nossos jogadores sei que vai fazer tudo isso e muito mais velho grampo com certeza é a nossa torcida o nosso décimo segundo jogador é o pessoal da seleção de mascote coloca sempre como a torcida o seu maior patrimônio é meu amigo hoje as emoções vão estar soltas aqui no estádio Demetrão mas no próximo domingo as emoções também vão se encontrar lá no estádio Julião na cidade no distrito de São João do Paraíso a galera também promete lotar as dependências do estádio Julião não é isso meu caro Pet? olha com certeza Grampa com certeza semana que vem o bicho vai pegar e a cobra vai fumar porque lá o estádio Julião vai ficar pequeno velho grampa velho grampa mandar um forte abraço o pessoal da Polícia Militar lá de São João do Paraíso o nosso amigo Camilo nosso amigo Serqueira a galera qualidade pura lá velho grampas é a galera boa que acompanha a gente pelos canais da nossa Nino Lirante TV valeu galera da Polícia Militar da Bahia sempre mantendo a ordem por onde passa segurança com qualidade Polícia Militar da Bahia mandar um forte abraço também ao nosso major o major castiano é da 62ª Companhia de Polícia aqui da cidade de Camacã de Itabuna com um destacamento aqui na cidade de Camacã é trabalho realizado com muita transparência um trabalho realizado com muita competência também através do nosso major castiano é meu pet quarteto de arbitragem já pisando no tapete verde aqui do estádio Demetrão o pet com certeza grampas com certeza já está por aqui já é o quarteto aqui já dando aqueles últimos retoques aqui porque eles gostam de dar aquela olhadinha né onde tem um buraquinho no campo alguma coisa porque se correr cair a torcida vai viu velho grampas é meu amigo tem que ir de olho conhecer o gramado lembrando que também a bola vai rolar daqui a pouquinho para a outra semifinal da terceira Copa Cacalcima envolvendo a seleção de Jussari versus seleção de Camacan vai ser também um grande jogo lá no campo da cidade de Jussari não é isso meu pet olha com certeza jogão de bola o primeiro jogo da semifinal entre Jussari e Camacan lá o bicho vai pegar viu velho grampas a torcida quando nós passamos ali por Camacan já deu para ver a torcida fúria todo mundo ali já se reunindo ali para lotar a cidade de Jussari velho grampas mandar um forte abraço a toda a galera massa lá do Pet Darlas Bar todo mundo ligadinho Edilson nosso amigo Dóia meu pai Ivo Lourenço minha mãe Dona Nice Verônica Lorenzinho todo mundo liga nosso amigo Ronão da Bahia o Hélio pai do nosso amigo Varley todo mundo sintonizado na Nino Leite TV grampas beleza galera boa que acompanha a gente sempre em nossa companhia valeu rapaziada você dos quatro cantos do planeta para dar um forte abraço aqui ao nosso parceiro o Heldo lá em Arraial da Ajuda grande o Heldo galera boa que está lá também ligadinho na Nino Leite TV é meu amigo para fazer alegria pode chamar a nossa Nino Leite TV que a gente faz ontem nós tivemos na cidade de Itajimirim fazendo a grande transmissão do campeonato municipal lá que tem a organização do departamento de esportes e também o apoio total do governo municipal de Itajimirim mandar um abraço aqui ao Luciano Silva ao Tiago ao prefeito Luizinho galera boa aqui também acompanha a gente aqui pelos canais da Nino Leite TV ô meu pet galera já está ali programada também seleção de mascote já vindo para campo todo mundo perfilado ali para a seleção de mascote pisar no tapete verde do estádio Demetrão meu caro pet já pisou velho grampa já está chegando aqui os jogadores vai se apresentar aqui para a torcida é a torcida de mascote está de parabéns meu irmão a torcida lotou o estádio mesmo aqui show de bola velho grampa está aí a nossa seleção a seleção de mascote grampa ô meu pet mascote chegando e se apresentando a seleção mascotense hoje jogando com seu material tradicional com seu uniforme tradicional meias azul com detalhe branco short vermelho azul e branco é meu amigo e camisas ali azul vermelho e branca está pronto está com você meu caro pet para as entrevistas com certeza grampa estamos aqui com o nosso craque aqui o jogador elson jogador de camiseta número 10 da seleção de mascote elson jogo decisivo primeiro jogo da semifinal o que você tem para dizer para essa torcida maravilhosa que saiu das suas residências e realmente lotou o estádio aqui se você analisar só tem torcedor da seleção de mascote dentro da casa do adversário boa tarde a todos com certeza a gente agradece o apoio a presença de todos e a gente manter o que a gente já vem fazendo a gente vem fazendo um beleza do trabalho sabendo da dificuldade que passamos do dia a dia mas quando chega aqui no dia do jogo dentro de campo é hora da gente extravasar da gente colocar tudo que foi passado durante a semana em prática já conhecemos o adversário sabemos que o time dele é um time muito bom tem uma capacidade muito boa de marcação de ofensiva mas dentro das quatro linhas favorece quem tiver mais vontade quem aproveitar a chance vamos lá vamos para cima deles pronto valeu boa sorte boa sorte ela vai ali tirar aquela foto velho grampa a galera a todo mundo ligadinho todo mundo sintonizado na Nino Leite TV velho grampas beleza brigadão você que está acompanhando a gente o craque Erlão Focado é o capitão da equipe mascotece enquanto isso também lá do outro lado nos festiários está pisando no tapete verde do estádio Demetrão a equipe pau-brasilense a equipe mandante a seleção de pau-brasil também entrando em campo meu caro Pett com certeza a grampa já vem aqui chegando para a sua torcida aqui a seleção de pau-brasil já está chegando daqui a pouco a bola vai rolar você nosso amigo telespectador ligadinho na Nino Leite TV daqui a pouco bola rolando no estádio olha só lembrando nossos amigos aí infelizmente o sinal de celular que está um pouco ruim então às vezes se você mandar aquela mensagem no PV do Velho Pet para mandar aquele alô vai ficar um pouco complicado mas mande lá no Youtube pelo Nino Leite TV que nós vamos estar mandando aquele abraço é galera pode mandar pode mandar aquele alô estamos com um probleminha de internet aqui viu galera está complicada a internet aqui mas a gente vai olhando aqui devagarinho vai mandando alô para essa galera boa você que acompanha a gente pelo nosso chat ao vivo olha não deixe de mandar aquele abraço e se inscrever no nosso canal se inscreve aí para ficar legal olha faça igual aqueles meninos lá é aqueles meninos lá da Maria Clara e o JP se inscreve no canal para ficar legal vem com a informação Pet estamos aqui grampas estamos aqui com o craque joaninha aqui um dos destaques da seleção de pau Brasil qual a expectativa para esse jogo aí jogo muito importante onde essas duas seleções já se encontraram em outro grupo em outra fase e agora é o famoso mata-mata quem perder tchau tchau mamãe boa tarde Pet boa tarde a todos os ouvintes que se encontram aqui presente nesta tarde Pet é uma semifinal a gente sabe que é um jogo diferente a gente vem trabalhando durante a semana trabalhamos durante a semana bem para que a gente fizesse um bom jogo aqui outro e a gente está preparado para encarar essa semifinal contra o time de mascote com certeza boa sorte boa sorte tudo de bom é rapaz o bicho vai pegar velho grampa vem de lá que o Pet está aqui com aquele som queimando tudo velho grampa é meu amigo é um domingão diferente é um domingão que faz a emoção da gente aqui pelos canais da nossa Nino Leite TV galera boa já acompanhando nós temos 122 pessoas já acompanhando a gente aqui antes do jogo começar hoje vai ser quebra de recorde viu Pet hoje vai ser quebra de recorde então olha gente compartilha o nosso link fala para a vizinha fala para o vizinho manda para os parentes aí para acompanhar a nossa transmissão aqui através da nossa Nino Leite TV manda um forte abraço aqui a galera boa lá de Itarantim já curtindo a gente galera boa lá de Itarantim por falar em Itarantim o campeonato Itarantiense o campeonato municipal Itarantiense vai começar boa sorte aí aos organizadores boa sorte ao pessoal lá da cidade de Itarantim que vai também dar o pontapé inicial lá no campeonato municipal agradecer aqui também a galera boa que também está ligada com a gente é galera boa aqui lá de Porto Seguro o Riel Neres galera boa lá de Porto Seguro a Liberton Rodrigues também está ligado na gente e ele diz que o time dele é o time da arbitragem é o grande a Liberton grande árbitro lá de Itaimbe também está ligado com a gente galera boa o Camilo Pereira é rapaz galera boa aqui no nosso chat a Anny Doidona a Donias Alves o Marcelo Dantas Bonfim também o Alisson Santos o Kequê Amorim dizendo vamos mascote galera confiante por aqui no chat meu caro pet com certeza velho grampa mandar um forte abraço nosso amigo Zé nosso amigo Ronald nosso amigo Ronaldo Coruja a galera todo mundo ligadinho a torcida veio o amigo dos amigos junto com seu filho ali é com certeza a galera veio em peso aí nosso amigo Fernando também ele que não perde um jogo velho grampa Fernando é o nosso amigo Fernando aqui todo jogo ele está colado viu e o nosso amigo de um bomba também está por aí Zé Pimenta é muita galera massa menor do passinho também marcando presença com certeza grampa daqui a pouco o bicho vai pegar papai beleza acho que o senhor Gilvão Maurício deve estar esperando ali eu acredito que a ambulância viu Pet é eu creio que é isso mesmo porque ele já estava falando sobre isso é porque a polícia militar já se encontra presente né correto então aguardando aí a ambulância para começar aqui a bola rolar no estádio Demetrão enquanto isso ali o senhor Gilvão Maurício valendo beabá para os capitães é o Paulão pela equipe não é Joninhas hoje não viu Pet é o Paulão grande Paulão experiente Paulão eu vou eu vou dispensar os comentários sobre Paulão que é meu amigo particular com certeza foi campeão comigo lá em Itaimbé grande zagueiro ainda em atividade e pela seleção de mascote nós temos ali o Erlan Dias que é o capitão da equipe mascotense boa sorte a equipe mascotense tem também um grande goleiro tem uma dupla de zaga excelente o Demar joga de terno o Gordo ali também está fazendo grandes jogos frente a seleção de mascote defendendo as cores da seleção mascotense e com certeza garotos com certeza você que acompanha a gente pelos canais da Dino Dete TV fique com a gente porque aqui é o lugar de ser feliz está tudo pronto ali o senhor Gilvan está tomando as últimas providências ali meu pet com certeza grampa já está já vai iniciar aqui a partida aqui está ali só dando aquele check-up geral ali para ver se o microfone está tudo ok ali e aí aquela aquele grito de guerra deles ali um, dois, três arbitragem aí você gosta vai tocar na bola a seleção de pau-brasil aqui na Bahia são 15 horas mais 6 minutos tudo pronto tudo ok é meu amigo a seleção de pau-brasil vai estar do nosso lado esquerdo aí do seu televisor e a seleção de mascote de camisa azul vai estar do lado direito aí do seu televisor do seu celular do seu smartphone do seu notebook mandar um forte abraço aqui ao meu parceiro meu amigo meu irmão meu filho Chicó é o grande Chicó Laurinha também minha filha está lá ligadinha com a gente vendo o papai fazendo a alegria do povo a alegria da gente a alegria de quem é apaixonado por esse esporte que apaixona a paixão nacional o futebol valeu Kawan é o grande Kawan o filho do Nino Leite quando eu digo para você já temos bola rolando no estádio Demetra a seleção de pau-brasil toca pela primeira vez na bola vem aqui a seleção de pau-brasil já pela esquerda a direita de ataque não conseguiu ali o Gustavo já domina toca para o Erlan ela tem a opção do Gustavo mas ali chega o Joninha e chega com falta meu caro Pet com certeza em cima do lance e falta favorecendo a seleção de mascote Velho Grampas beleza o Erlan saindo ali um pouco mais pelo lado esquerdo e sofrendo a falta ali eu acredito do jeito que eu estou vendo o Joninha vai ser o carrapato do camisa 10 da seleção de mascote meu caro Pet olha com certeza né Grampas porque eles sabem o talento do jogador Erlan pode ver onde o Erlan está indo ele está coladinho com ele beleza ali o Neymar tocando para o Gordo o Gordo domina com sua canhota poderosa ali o Gordo já busca ali o Neymar Neymar toca para o Gustavo o Gustavo domina coloca aqui pelo lado esquerdo toca para o Solinha Solinha começa toca jogando errado tocou para o jogador Berguinho e o senhor Gilvan e já marcou falta a segunda falta ele já está falando ali com o Joninha meu caro Pet com certeza Grampas já falou para ele que a segunda falta que ele já fez aí seguido aí e o árbitro já está de olho nele viu eu acho que a qualquer momento se o árbitro tiver realmente pulso a qualquer momento o Joninha já pode tomar um cartãozinho amarelo Grampas é meu amigo e parece que sentiu bem ali o jogador Solinha viu chegando o massagista ali para o atendimento e o senhor Gilvan já abriu ali o livro para o senhor Joninha camisa número 8 da equipe de Pau Brasil meu amigo duas chegadas duas faltas do Joninha meu Pet olha com certeza Grampas com certeza isso aí o árbitro tem que estar de olho porque foi no tornozelo ali e coisa muito séria ali viu porque o jogador solinha ali daqui já dá para a gente até ouvir ali os gritos de dores ali olha velho Grampas tudo isso e muito mais em nome de Rede de Posto Down levando qualidade até você velho Grampas com certeza Rede de Posto Down levando qualidade combustível de qualidade nos padrões da qualidade é na Rede de Posto Down com certeza fazendo o motorista deixando a vida do seu carro prolongada Rede de Posto Down aqui você encontra próximo ao distrito de São João do Panelinha Rede de Posto Down o melhor atendimento menores preços é na Rede de Posto Down combustível de qualidade vamos dar um forte abraço aqui a galera boa ao Pablo Santos que está lá assistindo a gente a Andréia Soares alô Andréia Amanda Fabrini também hoje o Tiago Lulio que não veio o Juliano Santos galera boa também ao Carlel Martins o Endel Guimarães está aqui no nosso chat aqui da nossa Nino Leite TV parece que o problema com o Solinha foi sério Pet com certeza velho grampo ali um negócio muito sério Solinha está sentindo bastante dores tomara que não seja nada grave porque perder um jogador igual Solinha na altura dessa do campeonato é complicado é o Solinha está recebendo atendimento ali está aguardando o massagista Mussum está falando com ele para ver se ele volta se vai pedir substituição Natan já está no aquecimento o Natan já está no aquecimento jogador Natan no aquecimento vamos torcer para que o Solinha volte é um grande jogador é um pitbull aí da equipe mascotense saindo de marca não é isso Pet olha com certeza com certeza é rapaz o Rápido ali já deu um rela o nosso amigo Negui Munson falando que só entra quando eu mandar é brincadeira não ali o senhor Gilvan não autorizou o Demar tentou fazer uma jogada rápida o senhor Gilvan mandou voltar a cobrança é falta que favorece a seleção de mascote você ligadinho com a gente vá compartilhando o nosso link vá fazendo parte da nossa transmissão muita gente boa aqui nas dependências da arquibancada do estádio do metrão olha o Demar colocou a bola na área chega de qualquer maneira o Devinho tira ali a bola sobrou com o Highland chega lá o jogador é o Thiago chega bem chega na bola o senhor Gilvan Marício manda seguir ali a bola já sobrou com o Pokémon não o Caliel vem em cima dele no cangote fungado ali o Pokémon tenta fazer a falta não consegue a bola sobrou com o Mazuquite Mazuquite faz boa jogada vai levando ali o Isaías fungado no cangote dele ele abre aqui com o Alicinho o Alicinho vai colocar a bola na área não Alicinho assim é difícil garoto ali o Gustavo chegou e chegou com a autoridade e sofreu a falta meu caro Pet com certeza Grampo em cima do lance o árbitro marcou falta favorecendo a seleção de Mascote o jogador de camiseta número 2 Alicinho ali se bater com o meu Petinho vai se machucar velho Grampas beleza cuidado garoto assim não pode assim o técnico André fica irritado ali o Gustavo tentou tocar para o Filipeta foi um toque careta não conseguiu já recupera a bola a seleção de Mascote com o Pokémon Pokémon toca para o Demar lá pelo lado direito ele encontra com o Railan Railan vai buscando buscando a melhor oportunidade tenta colocar chega ali o jogador da seleção de Pau Brasil Rafa não deixa progredir a bola sobra com o Berguinho fora do seu habitat natural vem buscar jogo o Berguinho tocando para o Alicinho Alicinho toca aqui para o Mazzucchi ali o Neymar funga no Cangote dele ali o Mazzucchi tocando para o jogador é o Davizinho Davizinho toca errado a bola sobrou com o Isaías ali o Filipeta faz boa jogada dá uma caneta no jogador Rafa Filipeta vai levando ganha um cangado no Cangote dele o Thiago mas ali perdeu o controle da bola e a bola se perde a linha de fundo é tiro de meta que favorece ao goleirão Eric da seleção de Pau Brasil meu caro Pet Solinha de volta com certeza a Solinha está de volta aqui a galera já começa a aplaudir aqui é um ótimo jogador mas ele está sentindo ali ainda está mancando ali perguntei a ele aqui está tudo ok ele falou mais ou menos mas eu dou sangue dou o que for preciso pela minha seleção isso é muito importante viu um moleque desse é de arrepiar grampa esse é o Solinha que eu gosto esse é o Solinha que eu conheço grande Solinha um verdadeiro pitbull aí da seleção mascotense já bateu o pé no chão disse ah meu amigo eu não vou ficar de fora dessa semifinal não é o grande jogador Solinha número 5 da seleção mascotense e ali mais uma falta que favorece a seleção mascotense ali o Demar tenta bater rápido não consegue busca a melhor opção Demar coloca a bola para o Isaías Isaías toca para o Demar de novo troca a figurinha o jogador é o Isaías tocando para o Demar a bola sobrou com o Gordo Gordo fez a boa um drible aqui tocou para o Gustavo Gustavo toca para o Solinha tem opção do Gustavo tentou colocar não conseguiu ali a bola sobra com a seleção de Pau Brasil Manzuquite pelo meio tocando aqui pela direita com o Berguinho Berguinho em cima dele o Gordo ali o Gordo vai fungando o Berguinho na velocidade vai levando tentando mas não ali o senhor Renato assistente número 2 marcando falta meu caro Pet em cima do lance marcou falta favorecendo a seleção de Pau Brasil vale o Grampas ali o Gordo é meu amigo chegou e chegou fazendo falta no jogador Berguinho da seleção de Pau Brasil meu caro Pet Darlas olha Grampas um ótimo jogador o jogador de camiseta o jogador Berguinho número 7 é um ótimo jogador se deixar no X1 ele dá trabalho mas o Gordo estava bem bem posicionado ali chegou junto e o árbitro marcou falta favorecendo a seleção de Pau Brasil beleza é a seleção de mascote deixando aí os jogadores da seleção de Pau Brasil dois jogadores na beirada fica difícil tem que ficar esperto aí meu caro Pet tem muito é muitos jogadores da seleção de Pau Brasil ali na cobrança dois jogadores ali o Rafa e também o Mazuquite ah sobrou ali para o Rafa agora o o Rafa ali de olho o senhor Gilvão Maurício demora muito para fazer a cobrança ô Pet com certeza valeu Grampas beleza já autorizou ali o Rafa vai colocar a bola na área tira de qualquer maneira ali o jogador Lucas Neymar a bola sobrou com o Isaías Isaías vai colocando a bola tentou tocar para o Elisson a bola vai sobrando aqui com o Juninho Elisson vai infungado no cancote dele tentando a seleção de mascote vai saindo devagarinho tocou para o Eric tocando ali para o jogador Deville olha ali esse esse complicando Deville tocou para o Juninho e o Lucas Neymar o Lucas Neymar tentando é ali meu amigo o Lucas Neymar tentando é apertar o sistema defensivo da seleção de Pau Brasil ali a bola já sobra de novo com o jogador é o Isaías tocando para o Elisson tocou para o Solinha a bola sobrou bem ali para o goleirão Eric Paredão da seleção de Pau Brasil mas a seleção de mascote já chega assustando e a seleção de Pau Brasil sentindo a pressão ó meu Pet é isso mesmo se você parar para analisar esse trio de ataque aí quando ou melhor é isso mesmo o trio de ataque aí quando está com a bola no pé Lucas Neymar Felipe e Elisson haha meu irmão zagueiro que se cuide viu que velocidade que tem são esses meninos beleza meu caro Pet vamos lá galera vamos compartilhar o nosso link transmita a nossa alegria e a nossa emoção aqui na primeiro no primeiro jogo de ida aqui do da terceira edição do da Copa que é cá ao cima ali já vem chegando a seleção de Pau Brasil com o jogador da vizinho toca ali para o Joninha Joninha levanta a cabeça encontra o Thiago bem já passa a linha que ultrapassa aqui divide a linha do meio campo aqui do estádio Demetrão ali o Rafa tenta colocar a bola na área cheia do godo afasta de qualquer maneira a bola sobra aqui com o Jonas Jonas tenta colocar a bola sobra com o Isaías Isaías tenta dominar não consegue agora o Isaías tenta de novo o Rafa na cola dele é arremesso manual que favorece a seleção de Pau Brasil a seleção de Pau Brasil tem pressa joga em casa tem que fazer o resultado hoje porque no próximo domingo meu amigo no próximo domingo é na arena é no caldeirão do Julião lá em São João do Paraíso ali o Filipeta tenta fazer uma firula um, dois, três, quatro jogadores o Filipeta foi bem tocou para o Erlã ali o Thiago tentou na marcação dele um, dois, três jogadores em cima do Erlã ali ele toca para o Solinha se tiver a opção aqui do Gustavo ele quis Gustavo aqui pela esquerda vai colocando tentou colocar para o Solinha de novo chega o jogador Alicinho e arremesso manual que favorece a seleção o Mascote com certeza velho grampo a seleção de mascote indo com tudo para cima da seleção de Pau Brasil esse contra-ataque se Gustavo acertar esse espaço os jogadores vão sair na cara do gol beleza eu digo para você dez, dez, dez minutos rodados desse primeiro ato a seleção de mascote tentando mais ali na experiência o jogador Alicinho colocou a bola em cima do jogador Solinha bateu a bola ali no Solinha e ganhou o tiro de meta ali a experiência do goleirão Henrique para fazer a cobrança do tiro de meta que favorece a seleção Pau Brasilense aqui zero a zero zero Pau Brasil zero mascote dez minutos dez, quase onze onze minutos agora aqui de bola rolando no estádio Demetrão mandar um abraço aqui a velhas dadas está lá ligadinha com a gente dona Dadal a mamãe do Grampas ali a bola sobreu com o Mazuquite fungado no cagote dele não deixa progredir o Solinha é meu amigo o Solinha é o pitbull da seleção mascotense está bem o Solinha voltou cem por cento aí Pet com certeza Grampas na gíria do futebol o que a gente fala o homem é um cavalo é o Solinha não é brincadeira não aquele tocando o Joninha tocando para o Alicinho apresentou ali ganhou a bola recebeu o jogador Davizinho vai trazendo pro meio tentou tocar ali para o Berguinho não foi bem o jogador Berguinho da seleção de Pau Brasil ali já vem o Elisson tentando mas o senhor Gilvan marcou a falta que favorece a seleção mascotense a bola jogou com o Railan lá pelo lado direito vem chegando a seleção de mascote o Railan tem a opção do Demar ele quis começa trabalha isso garoto ali o Demar bota o lançamento 500 milhas aqui para o Gustavo Gustavo tenta dar o chapéu em cima do Berguinho ali ainda vai o Gustavo tentando não consegue progredir não faz sair do Gustavo toca a bola logo garoto ali o Mazuquite vem chegando tentou colocar a bola ali o Neymar mas ali vem chegando o Gordo chega na bola chega com moral e o árbitro manda seguir a bola sobeu com o Lucas Neymar a bola ele já lançou para o jogador Filipeta fugado no cancote dele o experiente Paulão zagueiro da seleção de Pau Brasil ali agora o jogador Alicinho dobra a marcação e é falta que favorece a seleção um pau-brasilense meu caro Pet com certeza em cima do lance o Marcoli falta favorecendo a seleção de Pau Brasil se você analisar aí Paulão pela idade tem muita experiência na velocidade a gente sabe que Felipe vai estar sempre à frente dele agora na experiência o Paulão é demais em Grampas é mas o Filipeta pode encaixar aí o Filipeta pode encaixar a velocidade e deixar o Paulão para trás eu estou torcendo para isso é a seleção de mascote versus a seleção de Pau Brasil aqui o Joninha vem colocando a bola para o Alicinho coloca no chão essa maricota bota ela para beijar o tapete verde aqui do estádio Demetrão ali ele toca para o Davizinho no meio ele busca o Thiago Thiago volante grande jogador Thiago da seleção de Pau Brasil ele toca para o Mazuquite Mazuquite fungado no cangote dele no pescoço é o Solinha ali não progride volta o jogo a seleção de Pau Brasil toca para o Thiago Thiago toca para o Joninha Joninha toca para o Paulão ali ele troca a figurinha com o Joninha de novo tocando para o Devinho do lado de lá Devinho toca para o Thiago a seleção de mascote baixa a linha deixa a equipe do Ipau Brasil jogar ali o Thiago colocando para o Davizinho Davizinho tenta chega ali o jogador Isaías e essa pressão da seleção de mascote surte efeito e ganha o arremesso manual a seleção mascote tem esse pet? olha com certeza grampo é o que o Ratinho sempre vem focando nos treinamentos é isso aí que ele manda pressionar e realmente os jogadores dentro de campo dão recado com essa pressão aí porque se o adversário está com a bola no pé a obrigação da seleção de mascote é dar essa pressão para tomar essa bola beleza mandar um forte abraço a galera do nosso chat aqui a Vanderlei a Soares também aqui a Nara Moreira galera boa ao José Roberto Oliveira a galera que está sempre curtindo a gente sempre participando o Eric Moreira o Dolinha é meu amigo é o Dolinha lá de mascote galera boa lá de mascote sempre ligado com a gente ali o Solinha já domina busca aqui o Gustavo pelo lado esquerdo o lado esquerdo vai chegando a seleção de mascote o Gustavo que jogada careta foi essa meu pet não Gustavo não é assim como é meu pet é na batida do Rully Groot velho grampas tem que bater com carinho tratar a bola com carinho está faltando assistir os vídeos do pet com certeza falar em pet velho grampas hoje é a equipe do nacional ah velho grampas daqui a pouquinho a gente vai passar informação da bola que rolou hoje lá no estádio Julião para o grande campeonato Master é meu amigo hoje tivemos um grande jogo equipe do nacional versus equipe do Guarani e daqui a pouquinho a gente passa a gente passa como foi esse jogo ali a equipe de Pau Brasil vem trabalhando no sistema defensivo tocando para o Gustavo Gustavo tocando para o Joninha Joninha vai levantar esse jogo lá pelo lado de lá tocou para o Devinho Devinho vem dominando o grande zagueiro da seleção de Pau Brasil agora o Manzuquite saindo ali do meio campo buscando a bola tocando para o Devinho Devinho toca para o Rafa Rafa já vem chegando lá pelo lado esquerdo ali o Isaías fungado no cancote dele ali ele toca para o Manzuquite Manzuquite domina toca para o Joninha ele tem uma opção aqui do Alicinho não quis vai levar a bola de novo lá pelo lado esquerdo ali tocou para o Devinho ali quase o Ellison rouba essa bola a bola sobrou com o capitão da equipe de Pau Brasil o Paulão ali ele vem tentando colocou lá do lado esquerdo com o jogador Rafa tentou colocar para o Thiago mas aí daí para frente a seleção de Pau Brasil não consegue progredir ali o Railan tocando para o Isaías Isaías tenta tocar para o Filipeta chega o Devinho afastando em arremesso manual que favorece a seleção de mascote o Pet com certeza grampa lateral favorecendo a seleção de mascote que vai ser cobrada pelo jogador de camiseta número 2 Railan beleza é só espalhar o nosso link coloque aí nos grupos da família coloque aí nos grupos da resenha no grupo da fofoca espalhe o nosso link fica tudo legal nós temos várias pessoas participando mandar um abraço aqui ao Robert Lann a galera boa lá é o Robert Lann Thaís galera boa torcendo para a seleção mascote também mandar um forte abraço aqui ao Joaldo da Silva Santos ao Joeto pé de bolo galera boa que acompanha a gente no nosso chat aqui na nossa transmissão da TV de Nulete você que se liga com a gente muito obrigado pela companhia muito obrigado pela audiência que sempre estamos aqui fazendo alegria opa ali o Railan tentou colocar para o Elcio não consegue ali a bola chegou chegou com falta o jogador Lucas Neymar parou parou em cima do lance o árbitro marcou falta favorecendo a seleção de pau Brasil vale o grampas beleza é galera boa curtindo a gente participando junto com a gente patrocinando a gente mandar um forte abraço ao grande Nana é o Nana da Cafua lá em Portugal grande Nana dos transportes é o Nana meu amigo é o cara que tem um coração gigante o grande Nana mandar um abraço também ao Ciso galera boa que se liga com a gente lá em Portugal ali a seleção de pau Brasil vem chegando com o Barguinho do Berguinho tentou colocar na frente não consegue a bola sobrou com o Pokémon ele toca ali para o Elcio Elcio vem fazendo a firula vem fazendo ali o seu salseiro toca a bola para o Railan lá pelo lado direito o Railan vai prosseguindo vai buscando a melhor opção mas ali chegou e chegou com falta o jogador Thiago número 5 da seleção de pau Brasil e também já tomou um puxão de orelha ali Peste com certeza grampa as câmeras da Nino Leite TV já focou ali viu o Arthur já chamou ele para conversa também está com excesso de falta também grampas beleza ali já vem chegando a seleção de mascote o Gustavo ganhou bem com o Alicinho vai bater a bola para o gol ah não Gustavo o garotinho teve a chance de colocar essa bola mais perto do gol do goleirão Eric bateu mal afastando ali o sistema defensivo da seleção de pau Brasil agora o Gustavo está treinando todo dia se o Gustavo né rapaz tenta colocar essa bola mais rasteira perto do gol do goleirão Eric poderia ter assustado o goleirão da seleção de pau Brasil Pete com certeza grampa está treinando direto e nos treinos ele vem super bem não pode estar dando esses vacilos não porque qualquer bola dessa ali na linha de fundo ali ele pode botar Filipeta na cara do gol é garoto eu tenho dito que o Gustavo nos treinos ele é um grande jogador no jogo também nos jogos também ele tem sido um grande jogador mas eu acho que o Gustavo quando ele recebe esse estádio cheio essa galera aí é o Gustavo eu acho que dá aquela balançada viu Pete com certeza e agora o Demar foi jogar da careta ali muito careta muito careta aí eu falo pra você velho grampo Gustavo aqui jogando aqui vamos botar que aqui tenha estourado aqui duas mil pessoas a gente que já jogou no Maracanã com cinquenta mil é meu amigo aí faz igual o Neysapo Maracanã lotado nunca balançou ninguém na emoção duas mil pessoas vai balançar olha ali a bola ô Lucas Neymar voltou a acertar meu garoto o Filipeta ia sair na cara do gol e não tinha impedimento Pete com certeza o Filipeta ficou ali reclamando e reclamando com razão ali se bate bonito na bola estilo velho grampas o passe seria perfeito mas deu um passe estilo Zó de Gato ah foi aí é Zó de Gato que hoje jogou até bem viu Pete jogou jogou ele deu um doido não pode secar ele não porque ele jogou até bem hoje mas é uma figura ele é amigão ele sabe que é parceiro sabe que é resenha nossa é parceiro Zó de Gato ali a equipe da seleção de Pau Brasil vem trabalhando vem tentando progredir não consegue ali o Lucas Neymar vem chegando ganha bem na bola a bola sobrou com o Gustavo Gustavo tentou para o Felipe olha lá o Ellison vai conseguir não conseguiu chegar na bola chega antes dele o Rafa a seleção de mascote quase aproveita o vacilo da seleção de Pau Brasil ô meu caro Pete velho grampo a torcida aqui já está um pouco revoltada a torcida aqui é os passes de Gustavo não dá para entender Gustavo é um bom jogador nós não estamos secando é um ótimo jogador mas eu creio que ele vai se concentrar aí porque a seleção precisa muito dele se ele der esse passo aí para o Felipe a bola chegando redondinha aí complica para a vida da seleção de Pau Brasil beleza agora nós temos 20, 20, 20, 20 minutos rodados quase 21 desse primeiro ato lembrando que estamos em nome também do vereador Abel Moreira vereador Abel Moreira sempre presente ligadinho com a gente também em nome dos nossos parceiros aqui deixa eu ver aqui pede os nossos parceiros Tição do Arraial grande Tição está lá ligadinho com a gente galera boa o Poliqueio do Melodia olha o do Melodia já está em alta rotação ali chega na seleção de mascote o Filipeta encontrou bem o jogador Isaías ele vai de bar não Isaías presta atenção no serviço garoto ali entrou na falta da técnica do jogador Isaías a técnica do jogador Isaías é mais força a habilidade ele tem pouca mas ali a seleção de mascote desperdiça uma grande chance ali o Filipeta vai colocando na frente mas o kit fungado no cagote dele ali o Filipeta bateu atirou e assim de mascote quem é o pai da criança meu caro Pete ele sonhou o nome dele velho Grampas e deu o número do berço garoto número 10 meu garotinho detalhe como foi que a seleção de mascote abre o placar aqui no estádio Demetrião jogando fora do seu domínio meu caro Pete Carimba velho Grampas carimba que o gol foi legal uma belíssima jogada do jogador de camiseta número 7 Felipe que pra ele não tem bola perdida ele foi pra cima roubou a bola deu um tapa na linha de fundo cruzou cruzou e Erlan não quis saber de nada mandou pro fundo da rede Grampas goleirão Erick segura a cabeça de mamãe e não chore tá chorando olha peraí peraí não chore não garoto não chore não goleirão Erick vá buscar Dalziza no fundo da rede garoto porque nós já temos 20 23 minutos 23 minutos o gol saiu aos 22 21 quase 22 minutos é meu amigo o Elison não quis saber de Tititi não quis saber de Tata botou Dalziza no fundo do barbante agora mascote tem o seleção de pobre assim não tem nada grande jogador Elison camisa 10 destaca destaque na jogada o jogador Filipeta uma boa jogada aqui pelo lado esquerdo o jogador Filipeta vai bem tá bem menino fisicamente o camiseta número 7 da seleção de mascote olha com certeza o moleque tá voando Filipeta Manzurkite ali foi tentar no X1 com o Filipeta não quis nem saber não deu nem pra Manzurkite anotar a placa de Filipeta é meu amigo e eu vou cantar assim é o Filipeta vixe Maria bata na porta avisa o menino tá voando o Filipeta ali o Gustavo colocando a bola na área olha o Lucas aí mas chegando é mas não valia mais nada o senhor Edvaldo já tinha levantado o bastão do lado de lá meu caro Pet em cima do lance se tá na banheira tá impedido Velho Grampa o hábito marcou impedimento favorecendo a seleção de Pau Brasil uma parada técnicazinha Velho Grampa é meu amigo a temperatura escaldante o senhor Juvão Maurício dá agora parada técnica e a seleção de Pau Brasil destaca o Manzurkite errou uma bola na frente dos zagueiros o Manzurkite é meia ele veio buscar a bola dos volantes e aí meu amigo o Filipeta ganhou a bola na força na raça e conseguiu cruzar para o jogador Elison que aí aí é caixa o jogador Elison com a miseta de número 10 colocou a bola no fundo do barbante Adalziza Adalziza morreu e o goleirão Eric nada pode fazer nós já temos aqui 23, 25 minutos rondados desse primeiro ato a seleção de mascote vencendo pelo placar de 1 a 0 mas a galera boa está aqui sempre participando com a gente a galera de Onápolis a Edlene Reis o Juninho o grande Juninho a Selim Moreira a galera boa a minha amiga Nobre Dico lá de mascote galera boa que está participando com a gente lá do nosso chat o Tiago Lulio o Tiago Lulio é pé quente toda vez que ele assiste o jogo aqui pela Nino Leite TV a seleção de mascote vence e ele também quando vai aos jogos a seleção de mascote também vence o Tiago Lulio é pé quente grande Ed aquele abraço meu parceiro mas o Tiago está está correndo dos jogos lá da Associação Master vamos falar em Associação Master hoje a bola rolou lá para um grande jogo envolvendo a equipe do Nacional versus a equipe do Guarani e a equipe do Nacional contando com a experiência com a categoria e com a competência do Pet Dallas venceu e venceu bem a equipe do Guarani com autoridade com um gol de sexta e um gol de Selim pelo placar de 2 a 0 hoje foi baile a equipe do Nacional fez os três primeiros pontos na classificação Pet com certeza Grampa segundo jogo né o primeiro jogo nós perdemos no segundo agora nós ganhamos pelo placar de 2 a 0 foi um jogão de bola envolvendo essas duas equipes só que a equipe do Nacional uma equipe bem qualificada botou a bola no chão começou a dar aquele famoso 1-2 como você fala e o Velho Taza também fala 1-2-1-2 e nós chegamos na vitória Velho Grampa um golaço de sexta e outro gol de Selim vencemos pelo placar de 2 a 0 é meu amigo com autoridade o Pet hoje deitou e rolou Gabriel Guimarães alô Pet manda um abraço para o Camilo Policial galera boa para o Brasil é rapaz para o Brasil está perdendo pelo placar de 1 a 0 mandar um forte abraço também aqui a galera boa a Beltrão Policial também está ligado com a gente galera boa da Sexta Gé na segunda companhia todo mundo sintonizado ligadinho de olho na telinha e ouvido na caixinha aqui pela Nino Leite TV meu caro Pet olha com certeza Grampa mandar um forte abraço nosso amigo Camilo nosso amigo Serqueira todo mundo ligadinho aí eles que cuidam da nossa segurança lá no município de Mascote Grampas beleza lá vem de novo a seleção de Mascote aqui com o Lucas Neymar ali na marcação dele o Paulão vai passando o Felipe ele vem dominando o Neymar tentou colocar não conseguiu mas briga ali o jogador Neymar olha ali a bola sobrou para o Isaías mas o Isaías mas o Isaías não conseguiu domínio também o senhor Edvaldo Joaquim já tinha levantado o bastão daquele lado de lá mas ali a bola vem sobrando com a equipe de Pau Brasil não consegue o Solinha manda a bola em remesso manual a equipe de Pau Brasil veio agora desse intervalo desse intervalo com um modelo de jogar diferente meu caro Pet vem com informação olha com certeza Grampa tive aqui do lado Ratinho chegou aqui para dar uma orientação ao jogador Lucas Neymar e ele estava falando falei e aí professor ele falou não porque o jogador Joaninha está livre ali naquele meio então o jogador da seleção de Mascote tem que pressionar dentro do campo do adversário ah legal ali o Neymar vem tocando aqui para o Filipeta aqui pela esquerda o Filipeta tem a opção do Gordo não conseguiu progredir colocou para o Lucas Neymar ali o Joaninha já vem chegando mas a bola sai pela linha de lado é remesso manual que favorece a seleção Mascotense o Gustavo Dali vai balançar o esqueleto é meu amigo o Gustavo Dali já colocou a bola para o Gordo Gordo vai colocando lá para o Demar Demar toca para o Gordo vem trocando figurinha ali o zagueiro da seleção de Mascote coloca tudo de novo com o goleirão Wallace o Wallace tem a opção do Raylan ele toca para o Demar Demar grande zagueiro Demar o menino que dá gosto jogar joga de terno é o Raylan fez uma jogada careta a bola foi em arremesso manual que favorece a seleção pau-brasileense ali o Joninha já domina já toca para o Thiago apagado no jogo hoje o jogador Thiago é um grande jogador mas hoje é meu amigo não sei o que está acontecendo com o grande Thiago jogador da seleção de pau-brasil ali a bola vem chegando com o jogador é o Deivinho e o Davizinho não consegue progredir é arremesso manual que favorece a seleção de pau-brasil já balançou o esqueleto o Rafa toca ali para o jogador Joninha Joninha vem tentando progredir Galiel hoje também tomando uma marcação segura a galera afungada no cancote ali o Filipeita tenta dominar tem que ter domínio como eu já dizia o grande Vianarreia a bola sobra aqui com o Paulão ali o Lucas vai afungar o cancote dele quase que o Lucas sobe essa bola a bola sobrou com o Paulão com o Alicinho Alicinho vai colocar a bola na área a bola vem morrendo tranquila para o goleirão Wallace e diz vem para cá isso é que eu te quero é o grande goleirão Wallace e já coloca lá para o jogador Demar jogador Demar vem trabalhando tem a opção aqui do Gordo o Gordo vem dominando vem trazendo a bola vamos lá Gordo está na hora de tocar essa bola garoto isso tocou aqui para o grande Gustavo jogador Gustavo vamos lá garoto se solta isso Gustavo você é craque você sabe jogar a bola sobrou com o Filipeta vai colocando a bola para o Devinho coletou colocar para o Isaías mas o Devinho o Devinho chegou bem afastou o perigo a bola sobrou no contra-ataque aqui para a equipe deu de pau-brasil o Mazuquite tocou para o Berguinho a Pet assim a torcida de pau-brasil não gosta meu caro Pet Darlas com certeza velho grampo e a torcida de paraíso ama velho grampo vamos dar um forte abraço Tição do Arraial Bigotu vereador Abel Henrique Moreira vereadora Lio Mazão da Galera Cristiano Ferreira de Porto Seguro Pet Darlas 2024 Nino Leite iPhone vereador Bolinha tudo isso e muito mais daqui a pouco tem mais nome dos colaboradores velho grampo beleza manda um forte abração estourado vereador gente da gente é do povo é da gente o Bolinha lá em Porto Seguro grande Bolinha é o Camps é meu amigo esse Bolinha tem selo de qualidade grande Bolinha meu amigo meu parceiro galera boa lá de Porto Seguro ligado com a gente ali o Rafa pelo lado esquerdo tentou colocar mas não conseguiu progredir o goleirão o Wallace já saiu jogando com o Ellison Ellison faz boa jogada 20 a 0 pelo meio já deixou 1-2 pra trás o Ellison toca ali para o Filipeta ali o jogador deviu mas chegou com falta parou o senhor Gilvão Maurício falta que favorece a seleção mascote que vence pelo placar de 1 a 0 meu caro Pet com certeza grampa seleção de mascote vencendo pelo placar de 1 a 0 falta ali favorecendo a seleção de mascote ali em cima do jogador Filipeta tá jogando muito tá correndo bastante velho grampa nesse primeiro tempo tá bem na fita tá grandão o Filipeta lembrando que também tá acontecendo lá no campo de Jussari uma grande semifinal envolvendo a seleção bicampeã a seleção de Jussari versus a seleção de Camacan é a seleção de Camacan revivendo aí a final do ano passado hoje se encontrando nas semifinais seleção de Jussari versus seleção de Camacan quero mandar um forte abraço aqui a galera boa que tá curtindo a gente é o Claudemir Barbosa o Cabeça tá de olho com a gente o Cabeça Pet ah velho grampa o velho Cabeça ele que tá perto da Lapa se eu não me engano viu o Cabeça tá muito longe de casa Grampas é garoto é o grande Cabeça o menino bom o menino bom é o Cabeça o menino bom da máquina de veladora viu é o menino não come regra bota mesmo no naipe viu é o grande Cabeça mandar um forte abraço também o Marcos Aurélio grande Marcos Aurélio é o Guilherme Santos galera boa que está lá curtindo a nossa transmissão ao Ariel professor Ariel conselheiro tutelar nota 10 o Ariel valeu Ariel tá lá ligadinho com a gente tá torcendo disse que hoje ó eu não vou lá hoje não ó o que Ariel me falou eu não vou lá hoje não é eu sou meio nervoso olha menino Ariel nervoso ah meu amigo é a paciência de João é meu amigo é coisa ali no meio campo foi falta que favorece a seleção de pau-brasil vem chegando ali o Joninha fugado no cangote dele o jogador o Alisson ali o Manzuquite tenta colocar para o Solinha mas peraí Gilvão Maurício peraí seu Gilvão viu falta aí Pet como diz Neto né cê tá de brincadeira né tá de brincadeira o lance desse como que ele vai ganhar pra cima do jogador Solinha ali papai é difícil é difícil aqui o tempo passa meu relógio marca 33 quase 34 minutos rodados desse primeiro ato a seleção de mascote vence pelo placar de 1x0 aguardando aqui como é que tá lá o jogo seleção de Jussari versus seleção de Camacan ali o Manzuquite tentou passar não conseguiu a bola sobrou com o Filipeta ele vai arrastar quando ele arrasta ninguém segura ali o Filipeta vem chegando vem tentando buscar a melhor opção encontrou o Elisson ele vai botando a bola para o Isaías opa Pet e agora o zagueirão Eric o goleirão Eric na verdade da seleção de Pau Brasil já tinha marcado impedimento e o Eric chegou mostrando os birros rapaz precisa isso precisa isso né Pet com certeza agora caberia o árbitro ali chamar atenção viu porque Eric botou por cima ali pra acertar no joelho ali é daqui pra ali viu é meu amigo ali a bola sobrou com o Isaías Isaías vindo aguardando ali para o Elisson encontra muito bem o Elisson o Elisson camisa número 10 ao todo gol vai fugando no cagote dele dois jogadores ali o Gustavo o Elisson vai chegando e ali os jogadores trocam aquele tapa aquela coisa mas vamos acalmar aí galera é então cartão amarelo ali para o Elisson e também para o Tiago camisa número 5 da equipe de Pau Brasil pra ficar tudo igual né Pet com certeza com certeza saíram ali uns tapinha ali velho grampa isso não pode acontecer são dois ótimos jogadores ali não pode esquentar a cabeça principalmente o jogador Elisson ali jogador de camiseta número 10 não pode ter esse esquente aí porque senão o bicho pega olha aí saiu outro cartão lá no banco é como não tem a numeração não dá pra perceber mas foi um jogador de linha ali velho grampa que tomou o cartão amarelo é rapaz daqui a pouquinho a gente sabe aí no intervalo Pet fica esperto pode ficar tranquilo beleza beleza lá no banco tem ele eu quero que o meu câmera alô meu câmera pega ali o professor Weltinho que está comandando a seleção de mascote hoje o professor Weltinho comandando a seleção mascotense hoje grande Welt colaborando com a gente o Weltom Moreira personal trainer de qualidade mandar um abraço aqui a Fernanda a Juliana e também Auzidão Dona Terezinha a galera boa que está ligadinho com a gente lá em Eonápolis Bahia também mandar um abraço a Esté galera boa lá rapaz galera boa assistindo a gente lá em Eonápolis a Ramayana que também fez ano é rapaz parabéns aí a Ramayana que fez ano se não me engano foi ontem foi anteontem é mas está aí as nossas felicitações ali já vem chegando a seleção de mascote vinha afasta ali o zagueirão Paulão domina ali ele Thiago já está amarelado a bola sobrou para o Mazuquite Mazuquite fungado no cagote dele o grande Gustavo ali a bola sobrou para o Joninha Joninha toca do lado de lá com o Devinho Devinho vem dominando colocando a bola para o Davizinho é o Devinho e o Davizinho é difícil meu amigo não é brincadeira não esses nomes parecidos a bola sobrou com o Rafa lá pelo lado esquerdo começa tudo com o Devinho Devinho domina pede ali o movimento da equipe de pau-brasil ali ele tenta com o Davizinho Davizinho domina fungado no cagote dele o jogador Pokémon está bem o Pokémon obedecendo o esquema tático ali agora o Lucas Neymar vai dar uma pressão deu pressão se deu bem a seleção de mascote recupera com o jogador tocando para o Solinha Solinha vem chegando e chegou e abriu a caixa de ferramenta o jogador Devinho e toma cartão amarelo meu caro Pet com certeza Grampo em cima do lance um metro de distância ali o árbitro aplicou o cartão amarelo ali para o jogador Davizinho jogador de camiseta número 10 deu um carrinho no jogador Solinha porque se Solinha passa ali ia complicar para a seleção de pau-brasil velho Grampas beleza mandar um forte abraço ao Guilherme Santos galera boa que está curtindo a gente é o Luiz é deixa eu ver aqui a Janiaria Garcia grande naninha é lá do Espaço Nana grande naninha galera boa curtindo a gente lá na rua Getúlio Vargas aquele abraço quero mandar um forte abraço também especial aqui ao nosso amigo João Abis Crônica da Crônicas de Tarantim lá de Tarantim Bahia sempre ligado com a gente valeu pela preferência valeu pela audiência mandar um abraço também aqui é o Júnior lá da cidade de Itapetinga também sempre acompanha nossas transmissões a nossa ali no Leite TV ali o jogador Demar ali o Eric sabe que vem chumbo grosso vai armando a sua barragem humana ali o senhor Juvan vai autorizar o Demar olha pra bola olha pra Dalziza e diz agora Dalziza eu vou soltá-lo o pé ali o Demar vai bater atirou bateu defendeu Eric Paredão uma bola cheia de veneno meu caro Pet com certeza velho Grampa que falta bem cobrada pelo jogador Demar que falta bem cobrada pelo jogador Demar Eric Paredão foi lá no cantinho pra fazer aquela defesa velho Grampa e incendiou a torcida que tá gritando o nome de mascote velho Grampa beleza forte abraço nosso amigo Val ali também da galera o motorista show da Bahia tá todo mundo ligadinho velho Grampa beleza é bom pro povo é bom pra gente chega na seleção de mascote vai colocando a bola na área tentando colocar ali para o Gordo a bola vai passando Gordo vai dominando busca a melhor opção encontrou aqui o Filipeta ele pode tocar a bola lá na área de novo a bola vai chegando lá pelo lado de lá com o jogador Erlan mas ali não vai chegar a bola se perde pela linha de fundo é tiro de meta que favorece a seleção de pau Brasil Eric Paredão tem pressa sai jogando lá pelo lado esquerdo com o jogador Berguinho fora do seu habitat natural muito baixo ali a linha do jogador Berguinho antes do meio campo ele toca aqui para o Mazuquite Mazuquite vai conduzindo vai ultrapassar a linha que divide divide ali o campo Demetrão rapaz eu tenho acompanhado vários jogos do Mazuquite e eu acho que hoje o Mazuquite está muito abaixo verdade viu Grampas verdade ele é um craque de bola é um craque de bola o Mazuquite mas hoje ele está muito abaixo não sei se está cansado não sei como foi e pelo jeito ele já vai sair viu Grampas já vai sair Paredão? pelo jeito ele vai sair que eu estou vendo ali ali na numeração ali sai o 17 entra o 21 peraí que eu vou falar para você quem é o 21 pelo jeito vai ser Mazuquite que vai sair vamos atualizar nossa prancheta aqui certo deixa só olha ali é o 17 mesmo já deu para ver aqui o 17 Mazuquite a gente está falando na transmissão a gente conhece o jogador a gente conhece o jogador ele não está bem na partida Grampas oi saiu o 17 Mazuquite para a entrada o 21 Chico popular Chiquinho é o Chiquinho é o chará do meu Chico mas o Chico é original o Chico é original o Chico é barril ali já vem chegando a seleção de Pau Brasil com o Thiago eu digo para você já temos 38 39 quase 40 minutos quase 40 minutos rodado desse primeiro ato a seleção de mascote vem sem pelo placar de 1 a 0 ele toca aqui para o Alicio ali o Gustavo fugado no cancote dele o Chiquinho vem chegando bom jogador esse Chiquinho ali vem tocando com o jogador Paulão espana de qualquer maneira ali o Gustavo sentiu a falta o árbitro mandou seguir ali o Chiquinho vem dominando fugado no cancote dele o jogador gordo mas chegou com falta é falta quem favorece a seleção de Pau Brasil o jogador gordo ali o Gilvan também abriu o Beabá para ele disse ô gordinho ô meu filho ei vai devagar aí garoto vai devagar meu filho ô louco meu é vai devagarinho aí garoto é o grande gordo o zagueiro da seleção de mascote lá de mascote quem gosta dele é o prefeito Arnaldo Lopes é o grande gordo ali a seleção de Pau Brasil vai trabalhar a bola na área com o jogador é o Rafa aqui camiseta de número 13 apenas um na barreira autorizou o senhor Gilvan mas rapaz o Rafa está de brincadeira a bola bateu no Gustavo sobrou para o Chiquinho Chiquinho vem chegando ali o jogador Lucas Neymar o Chiquinho tentou colocar o Wallace muito bem na partida está jogando rápido com o jogador Railan Railan vem tocando a gola para o Filipeta mas na hora da transição a seleção de mascote chega um pouco mais lenta aqui o Filipeta ele tem a opção do Railan tentou colocar mas não conseguiu a bola sobrou limpa para o goleirão Eric que já sai jogando com o Joninha Joninha vem buscando a melhor opção encontrou ali o jogador Paulão capitão da equipe de Pau Brasil perde pelo placar de 1 a 0 eu digo para vocês nós temos 41 41 minutos rondados desse primeiro ato você que se liga aqui nos canais da Nino Leite TV obrigado pela companhia obrigado pela audiência você telespectador que faz alegria ali vem chegando a seleção de Pau Brasil olha o Berguinho bateu a bola bateu ali no defensor da seleção de mascote o jogador Demar está caído e ali o senhor Gilvão Maurício manda para o jogo meu caro Pé velho grampo ali a famosa tijolada viu foi uma tijolada ali do jogador Berguinho ali bateu na cabeça do jogador Demar ali mas pelo jeito vai ser tudo ok ali velho grampo ali só um é meu amigo foi a nocaute o Demar com certeza foi para as cordas e o árbitro ali bem posicionado assim que viu que Demar levou a mão na cabeça ele já paralisou o jogo ali velho grampo agora uma coisa que me chamou atenção aqui grampo para a seleção de mascote ainda bem né poucas vezes foi acionado ali o goleiro Wallace mostra que a seleção está fechadinha mesmo aí nesse meio e está o ataque contra a defesa né grampas é garoto está ataque contra a defesa mandar um abraço aqui ao Márcio Bonfim formando Jussari 0 Camacan também 0 é o jogo lá deve estar pegando fogo Camacan 0 Jussari também 0 um grande jogo aqui está um para a seleção de mascote 0 para a seleção de pau Brasil mandar um abraço aqui ao Camilo manda um abraço para Nascimento Policial o velho Nasce grande craque viu é meu amigo rapaz eu lembro de Nascimento naquele gol que o Nascimento fez lá em mascote viu quem vê Nascimento pensa que Nascimento pô Nascimento não tem habilidade não mas é um ótimo jogador viu Pet Nascimento ele dá um 2 é diferenciado viu é meu amigo é o grande Nascimento galera boa que está ligadinho com a gente na sexta na segunda companhia de polícia galera boa ali a bola vem chegando com o Chiquinho ali ele toca para o Joninha Joninha toca com o jogador é o Davizinho ele toca a bola com o Alicinho aqui pelo lado direito ele toca para o jogador Deivinho também o Deivinho né não consegue progredir ali o Pokémon tem que tocar essa bola logo o garoto ali toca para o Gordo o Gordo toca tentando tocar aqui para o ataque a bola sobrou com o jogador Felipe não teve domínio vamos Felipe entra no jogo o garoto vamos lá garotinho ali a bola sobrou com o Joninha Joninha tentou colocar colocou ali para o Thiago achou bem no meio lá pelo lado esquerdo com o Berguinho Berguinho tem velocidade vai colocando a bola do lado de lá vai fungando no cagote dele que jogada careta Pet a bola se perdeu em arremesso manual que favorece a seleção mascotense meu caro Pet com certeza Grampa também não dá para entender também o jogador Berguinho é um ótimo jogador e não está se encontrando dentro de campo viu o técnico Andrezinho ali já está revoltado ali que já é a segunda que ele erra com facilidade é meu amigo já vem chegando da seleção de mascote de novo pelo lado de lá não consegue progredir ali daquele lado chega o jogador camiseta número 4 tudo aí viu espanta a bola para arremesso manual o que favorece a seleção mascotense enquanto isso muita gente boa olha hoje quebra de recorde viu é nós temos aqui mais de 300 pessoas simultaneamente assistindo a gente valeu galera é mandar um abraço a Monique Aria dando alô para Chicó e Laurinha oh meus garotinhos papai ama vocês faz o que gosta faz o que ama tudo por conta de vocês um abraço ao Chicó e a Laurinha grande Chicó sempre dá sorte a seleção mascote lá o Chiquinho tentou colocar lá pelo lado esquerdo fugado no cancote dele o jogador Pokémon tentou progredir mas ali sofreu a falta o jogador Berguinho o senhor Gilvão parou, parou, parou em cima do lance marcou falta favorecendo a seleção de pau Brasil Velho Gambas em nome do nosso amigo Bado Vovô Alex Multimarca Liga Esportiva de Mascote Paraíso dos Naturais Vereador Jean Carlos Amigo Zezinho Nobre Netlink Quintapé CFC Central Teixeira do amigo Dom Sidão do Teixeira Neguinho da Serraria Nana da Cafua Romiclos do amigo Eto e Leone secretário de administração Velho Grampa beleza galera boa que colabora participa com a gente manda um abraço ao Dom lá do CFC Central TX ali já vem chegando a seleção de pau Brasil olha o Berguinho mas chegou chegou a exponando de qualquer maneira o jogador Lucas Neymar é escanteio que favorece a seleção de pau Brasil ali vai colocar a bola no meio do pagode do goleirão o Berguinho ali todo mundo marcando todo mundo ele tentou colocar a bola direto mas ali olha o Paulão o Deivinho jogadores que tem boa estatura e aí meu amigo o Berguinho vai tenta colocar a bola fazer um gol olímpico ó Berguinho tenha paciência garoto a bola sobrou com o Isaías Isaías vai buscando o lado de lá opa ó Isaías vai entrar no jogo não garoto alô Isaías começar o jogo meu filho vamos lá Isaías a bola vem chegando com o jogador da seleção de pau Brasil tocou para o Thiago o Thiago começa com o jogador o Eric Paredão tem a opção aqui do Alicinho ele começa do lado de lá pelo lado esquerdo com o Deivinho o Deivinho toca para o jogador o Joninhas ali o Joninhas craque da seleção de pau Brasil ali o Joninhas tenta colocar a bola para o Berguinho chega ali interceptando o Pokémon a bola é remesso manual que favorece a seleção de pau Brasil que perde pelo placar de 1 a 0 eu digo para vocês tempo regulamentar esgotado aliás nós já temos dois dois minutos de acréscimo 47 aqui no meu relógio show Danino Leite TV a bola sobrou com o Joninha tocando para o jogador Berguinho ele tem a opção aqui do Paulão recuado agora a seleção Mascotense ali o Paulão vai tocando a bola tentou aqui para o Alicinho Alicinho domina tenta tocar a bola para o Thiago ali o Solinha afungado no cangote dele ali vem chegando a seleção de pau Brasil mas já foi marcada a falta que favorece a seleção de mascote meu caro Pet com certeza Grampa em cima do lance o árbitro marca a falta favorecendo a seleção de mascote ele já pediu a bola ali final de primeiro tempo Grampa a pinta pela última vez o senhor Gilvão Maurício nesse primeiro ato e a seleção de mascote vencendo pelo placar de 1 a 0 oh meu caro Pet agora agora está liberado para você meu Pet Darlas com certeza velho Grampa estamos aqui com ele Lucas Neymar um também dos destaques da seleção de mascote Lucas jogo pegado mas quando vai partir para aquele ataque entre você Elison e Filipeta raja coração a zaga tem que se preocupar mesmo porque é um ataque muito veloz e a seleção de mascote vencendo pelo placar de 1 a 0 vocês até o exato momento dando alegria para essa torcida maravilhosa é né Pet Darlas graças a Deus a gente começou o primeiro tempo com a intensidade que o professor pediu que o professor pediu para a gente pressionar mais o time e nesse que pressionou graças a Deus saiu o gol de Erlan e agora vamos ver o que tem que o professor vai falar para o segundo tempo para nós manter a mesma pegada para sair daqui de dentro com a vitória para decidir lá e dar de casa no próximo jogo com certeza Lucas bom descanso lá e volta com tudo volta a mil velho grampas legal aí o Lucas Neymar dando entrevista falando do jogo é meu amigo o Lucas Neymar está sendo um jogador taticamente muito bem eu vou ver se eu consigo falar com o Eric ali velho grampas beleza dá um pique está dando para dar um pique ainda hoje aqui pai corre igual jogador pega aí Nino Leite pega está bem está bem está bem o Pet está muito bem fisicamente e na reportagem vem de lá Pet beleza velho grampas estamos aqui com o paredão aqui o grande Eric aqui Eric infelizmente nesse primeiro tempo a seleção de Pau Brasil não se encontrou dentro de campo onde a seleção de mascote dando sufoco e em um vacilo total ali do setor defensivo ali a seleção de mascote abriu o placar e está vencendo pelo placar de 1 a 0 é boa tarde é isso que você falou a gente vem a semana toda conversando bastante que a gente tivemos já dois jogos contra ele o terceiro jogo é esse mas tudo aquilo na primeira fase a gente tem que apagar e focar nesse mata-mata-goga que é o sempre final gente a gente não pode entrar no sono que a gente entrou aí não porque na verdade o placar ainda ainda foi pequeno pela chance que os caras teve infelizmente a gente está mal vamos tentar consertar nesse segundo tempo nesse intervalo para ver se a gente volta mais ligado para o jogo beleza valeu Eric vou descansar é velho grampas está vendo aí até o goleirão Eric reconhecendo aí o jeito que está a seleção de pau Brasil infelizmente não estão jogando o futebol merecido velho grampas é meu amigo deu para ver que a seleção de pau Brasil entrou a menos de 110 né é uma grande seleção a gente não pode negar está com merecimento é venceu a seleção de mascote lá no estádio Julião seleção de pau Brasil venceu aqui naquele episódio que a gente prefere esquecer a seleção de Itajú do Colônia mas a seleção de pau Brasil realmente hoje está irreconhecível mas a seleção de mascote não tem nada a ver com isso a seleção de mascote está fazendo papel dela está vencendo com autoridade é está jogando muito bem teve outras oportunidades não conseguiu mas a seleção de mascote você pode notar que o goleiro Wallace não fez uma defesa a gente torce também que não faça a gente torce também porque não faça porque além das nossas transmissões nós somos torcedores nós somos torcedores de mascote é então eu quero dizer também a aquelas pessoas que criticam ou elogiam agradecemos a crítica e o elogio só serve para uma coisa de parar é a crítica e o elogio serve para te parar se você critica demais o cara desanima se você elogia demais o cara para de progredir então a crítica e o elogio eles servem para te parar então a gente continua fazendo o que a gente aprende o que a gente busca aqui para fazer a alegria do nosso povo a alegria da nossa gente quero mandar um abraço aqui Pet a galera que está no nosso chat aqui é é o cachorro perguntando cadê o Bafim Bafim está machucado está no departamento médico ainda o nosso knack Bafim mas quem sabe o Bafim pode entrar no próximo jogo tem alguma informação aí Pet tenho sim eu estive conversando com ele no ônibus na vinda e ele falou que no próximo jogo já vai estar 100% e nós vamos ter um desfalque do jogador Pokémon que vai estar disputando o sub 20 do campeonato baiano Pokémon joga no domingo Grampas não sei não como vai ser essa conversa ele falou comigo ele falou ele confirmou com a gente que ele ainda falou que está tranquilo porque Bafim já vai estar disponível entendeu Bafim já vai estar disponível para jogar e o nosso amigo Pokémon falou que ia disputar o sub 20 do campeonato baiano beleza mandar um forte abraço ao nosso parceiro Eto da Romicros está aqui ligadinho com a gente aí é traíra é secador é traíra é traíra eu estou ligado nele ele que não deixa meu suco verde é ligado que depois na casa de Eto tem um negócio lá tem o que meu irmão logo hoje de domingo é só queixo já foi pra casa de mamãe ele é rapaz que internet de qualidade aqui em Pau Brasil em toda a região você já sabe viu é a Romicros o nosso parceiro Eto galera boa galera que cedeu internet pra gente aqui tá qualidade nota 10 é a Romicros com os melhores planos e os menores preços grande Eto mandar um abraço aqui a mãe do Solinha é rapaz a mãe do nosso Pitbull Solinha tá lá ligada com a gente mandar um abraço também aqui a Nara Moreira o Elis Maroto alô Elis Maroto torcedor do Vasco da Gama a William Souza também o Marcelo Dias do Santos é galera boa de Minas aliás de Massaru ama aí a galera ficou aqui não dá pra ter como decifrar não mandar um abraço ao Igles ao Michael ao João Silva é rapaz é mandar um abraço ao João Silva aqui dizendo vamos velho grampas tô por cá no Espírito Santo valeu João galera boa do Espírito Santo também tá ligadinho com a gente obrigado pela audiência obrigado pela companhia de sempre mandar um abraço aqui em especial a galera boa ao Camilo ao Nascimento o Crack Nascimento quando eu falei do Crack Nascimento eu recebi uma ligação aqui Nascimento do pessoal da equipe da polícia dizendo rapaz pelo amor de Deus não empolga esse homem não velho grampas vinha de lapete mandar um forte abraço também ao nosso parceiro Manu né nosso cerqueira também aí que é crack de bola também viu cerqueira tá ligadinho com a gente agora Camilo será que Camilo ele dá um 2 viu que teve um jogo lá do o Baba da 62 sem ver eu só acredito em Deus não eu tava lá eu tava lá ele dá um 2 ele dá um 2 é qualidade depois ele vai fazer aquele pix pro velho pet depois de uma dessa aí papai é pra tomar um gelobol olha gente eu quero mandar um abraço aqui a comunidade católica hoje é domingo domingo de ramos viu é a comunidade católica hoje é domingo de ramos então pessoal lá de São João do Paraíso eu acredito das outras paróquias também aqui da nossa região e do Brasil inteiro vai estar é celebrando a missa com procissão você leve seu ramos lá pra ser abençoado pelo padre e cada um com sua fé com sua religião beleza hoje é domingo de ramos convidar todo o pessoal lá para a missa lá em São João do Paraíso por falar em missa é a missa hoje começa às 18 horas procissão saindo lá da capela São Vicente Palotti viu é São Vicente Palotti o pessoal vai sair de lá em procissão até a matriz lá da igreja São João Batista tá bom lá em São João do Paraíso quero mandar um abraço aqui ao Edvan Souza de Santos galera boa lá do Espírito Santo Edvan mandar um abraço ao JP é o goleirão da seleção de mascote o JP não pode estar aqui né Pet mas está fazendo a falta terrível o JP com certeza mas eu creio se Deus abençoar a seleção e ir para a final ele vai estar presente vamos orar que vai dar tudo certo o JP vai estar na final é um cara que colaborou bastante e que é um cara que tem um coraçãozão grandão JP meu parceiro oi velho touro acho que para querer me roubar trouxe um guaratão aqui fecha o corpo eu estou aqui fecha o corpo você está me vendo estou vendo pois é eu estou aqui ele chegou aqui e aí papá e aí papá semana que vem talvez eu vou para lá sábado querendo me roubar fecha o corpo fecha o corpo ainda é brincadeira não quero mandar um abraço aqui ao Anderson Freitas dizendo Pão Brasil 2 mascote 1 é a galera torcendo aqui também para a seleção de Pão Brasil com certeza a Mulher Maravilha do final de Manuel de Amaralina uma namorada Marcelo Marcelo está lá está escrevendo aqui que só Jesus manda um abraço ao Carleel Matins a Nath L mandando um abraço aqui para a mãe do Solinha e a tia Magnolia galera boa lá em São João do Paraíso curtindo a nossa transmissão obrigado pela sintonia Grampa manda um alô para a mãe do Solinha Gil Simar está mandado o Messi conhece o Messi o Messi Messi K sim velho Grampa sim gente de primeira qualidade manda um forte abraço ao quarto hábito o Jean aqui pessoa também de primeiríssima qualidade lá de Santa Luzia velho Grampa meu parceiro meu parceiro Jean meu parceiro Jean gente de primeiríssima qualidade velho Grampa olha quem está saindo aqui de Rio de Mito aí chegou aqui chegou rapaz repete está um calor retado o homem estava com uma brama dentro do Guaraton ah Touro é uma figura esse Touro é qualidade ele que tem história lá no município de Mascote né nosso amigo Touro 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 estou falando aqui para velho Grampa você tem história no município de Mascote grande goleirão e Grampão também é seu fã né mas entre você e Grampão eu sou mais Grampão Grampão você mora lá né papai abraço Grampão o jogo está bom sol quente papai a gente vai virar o jogo aí o time da gente não jogou nada ainda o que eu não vejo eu só acredito em Deus rapaz é o grande Touro é uma grande inspiração também não deixa de ser viu foi um grande goleiro trabalhamos juntos na seleção de Mascote é e outros times também e o Touro é uma grande referência também é um grande craque um grande goleiro hoje não não mais né treinador de goleiro da seleção de Pau Brasil manda um forte abraço aqui ao Samuca Martins é quer saber como foi a estreia do Velho Tua é o Velho Tua ganhou jogou muito bem viu jogou muito bem o Velho Tuinha hoje viu Samuca craque de bola o Velho Tua manda um abraço aqui ao Kevin King ao Wesley Lobo dizendo a transmissão dos melhores Grampas e Pet valeu Wesley Wesley Lobo galera boa lá de Porto Seguro do Arraial mandar um abraço aqui ao Alex Sandro Brito dizendo Mascote 2 Pau Brasil 0 muita gente boa participando aqui o William Souza ao Joelito Batista mandando um abraço aqui para o Massalo Dias oi Pet olha você falou do nosso amigo Wesley é é bem lembrado aí viu o nosso amigo Wesley ainda bem protege aí você que o Pet móvel do Grampa já é com a bem protege o Pet móvel do Velho Pet também é com a bem protege dando cobertura total 100% digital viu Velho Grampas bem protege do nosso amigo Wesley Show da Bahia Grampa beleza quer deixar seu carro seguro e protegido ainda bem protege só procurar o Wesley o nosso Wesley Lobo o nosso Bruxo Nilda e fazer aí a sua cotação viu Pet manda um abraço aqui é seu Valdir Valdir Soprani tá lá ligadinho com a gente o Barbinha ele e Dona Leia né com certeza manda um abraço aqui o Rafael alô Grampão tô ligado na Nino Leite TV grande Rafa é o filho da Cal viu a Cal que manda 478 áudio por dia no grupo das eleições Pet por dia ou por hora Grampão você tá de brincadeira né esse dia nós contabilizamos foi 1866 grande Cal da nossa amiga Carmela gente boa nosso amigo Rafa também é rapaz se o velho Rafa ainda estivesse aqui no município devido ao trabalho dele eu acho que tinha vaga nessa lateral esquerda grande jogador homem bom de bola jogador quarteto de arbitragem voltando para o centro do gramado por aí meu Pet já voltando o velho Grampas e daqui eu tô de olho porque vai pintar a substituição para a seleção de pau-brasil vai entrar o jogador de camiseta número 6 P é o técnico André insatisfeito com a equipe vai mudando vai tentando vai buscando a melhor formação para quem sabe empatar ou virar a partida né virar aí aonde a seleção de pau-brasil perdeu pelo placar de 1x0 aqui para a seleção de mascote mandar um abraço aqui ao Ilgner é o Ilgner Gomes o Anísio Silva galera boa que participa aqui do nosso chat um abraço a todos vocês é vão colocando aí é ao Tassi Roja Tassi Roja deve ser o nome né ao Enéas Ferreira mandar um abraço aqui pessoal de Bertioga a transmissão tá chegando e chegando com força graças a Deus muita gente participando da nossa transmissão galera boa de São Paulo galera boa do Rio de Janeiro mandar um abraço aqui ao Averaldo Rocha nem aperta nem afrouxa abraço também aqui a galera boa lá de Era Nova tá todo mundo ligado com a gente aqui nos canais da Nino Leite TV muita gente também em Anápolis é o Chuchu do Esporte é meu amigo o Chuchu do Esporte que compartilha o link legal lá da nossa transmissão da Nino Leite TV valeu Chuchu do Esporte um cara diferente no esporte é o grande Chuchu mandar um abraço também aqui ao Luiz e ao Ney Lima fala grampas estamos juntos e boa sorte a galera boa Gabi a Gaza Mateus galera boa que está ligadinho com a gente Ney Lima e toda essa galera que está aqui no nosso chat participando da nossa transmissão boa boa tarde a você que está junto com a gente ali arbitragem já voltando as equipes também retornando para o gramado aqui do estádio Demetrão o Pet está lá de olho né se vai acontecer alguma mudança e por aí Pet alguma mudança nas equipes ou ainda não por enquanto ainda não velho grampas pediu para dar um tempo daqui a pouquinho vai ter a substituição daqui a pouco mas no momento não beleza quero mandar um forte abraço aqui aos amigos ao Francisco José Silva mandando um abraço aqui aos filhos dele né a tia Thaís ao Juninho a galera do Mercado Souza e também ao nosso ao futuro prefeito tia Zinho valeu o seu Francisco galera boa que está lá com a gente o Francisco está falando de onde aí manda esse abraço aí fala de onde você está falando também manda um abraço aqui ao Oziel é o Balotelli a Irassema também dizendo bora grampas pé de ferro aí na torcida vambora mascote Irassema um abraço também aqui ao Wesley Nascimento o grande Lelei é o Lelei Wesley Nascimento o Lelei é fazendo muito mais por você o Lelei de mascote é caminhando aí também para a pré-candidatura o Lelei já é vereador caminhando para mais um pleito no poder legislativo grande Lelei ao Giovanni Soprani também nosso parceiro Giovanni filho do seu Valdir da Dona Leia as equipes já estão ali prontas para o segundo ato desse jogo que movimenta uma cidade inteira aliás duas cidades né a seleção de mascote também trouxe aqui os seus torcedores vieram aí alô Tico fala pra gente quanto ônibus vieram pra cá garoto o nosso chefe o superintendente do transporte lá o Tico filho da Dona Midi vai dar um abraço aqui a Midi e toda a equipe lá do condomínio é galera do condomínio e aí Pet alguma alteração por aí não as equipes voltando com o mesmo elenco que começou aí a partida meu caro Pet olha com certeza do jeito que terminou tá voltando aqui pro segundo tempo eu estive ali conversando no banco de reserva ali da seleção de Pau Brasil eu creio que a qualquer momento vai sair ali sim pra entrada do jogador de camiseta número 6P só que eles pediram pra segurar aí vai dar um tempinho bola rolando eu digo pra você às 16 horas e 12 minutos a bola já está rolando a Adelziza já dorme aqui no estádio Demetrão um grande tapete verde do estádio Demetrão vai lá estádio Demetrão quero mandar um forte abraço a galera boa da associação Master aqui de Pau Brasil viu é a associação Master aqui de Pau Brasil tá realizando um grande campeonato você também pode acompanhar aí a transmissão aqui dos jogos dos times aqui da seleção do campeonato Master de Pau Brasil desculpa aí galera é focado aqui no jogo da seleção ali o Ellison vai colocando a bola para o Filipeta colocou nas costas do Paulo chegando a seleção de mascote o Filipeta balançou balançou para um lado balançou para o outro trouxe para a esquerda em cima dele o Paulo ali o Filipeta tem a opção do Elan colocou para o Elan vai mandar o canudo bateu a bola sobrou para o Isaías agora a seleção de mascote chegando com o Lucas Neymar bateu mas bateu mal a bola foi no canto direito do goleirão Eric se perdeu pela linha de fundo meu caro Pet com certeza velho grampa quase quase a seleção de mascote ampliando o placar velho grampa no contra-ataque ali Filipeta no x1 contra Paulão ali só dá Filipeta só dá juventude com velocidade total velho grampa com certeza é meu amigo se deixar no mano a mano não vai ser fácil para o zagueirão Paulão viu não vai ser fácil o Filipeta ele está muito bem fisicamente mas ele deve ele errou porque ele poderia ter trazido a bola um pouco mais para a direita né Pet com certeza grampa grampa mandar um forte abraço a polícia militar aqui né nosso amigo Borges Cássio muita gente muita gente boa aqui também aqui estão ligadinho também ali viu pela viatura ali estão ligadinho na Nino Leite TV grampa galera acompanhando é de olho na telinha e ouvido na caixinha aqui na nossa transmissão da Nino Leite TV a bola continua rolando aqui no estádio Demetrão ali o Thiago não teve domínio ali o Solinha grande craque Solinha a torcida a família do Solinha está ligadinho ali o Pokémon vai trazendo a bola tentou o último corte mas o Devinho chegou e chegou bem espantando o perigo que poderia surgir o segundo gol da seleção mascotense olha o Pokémon aí Pet olha com certeza a grampa botou o turbo ali soltou o nitro para cima ali quase quase sai na cara do gol grampas é meu amigo lembrando que se tudo der certo a gente pode esperar muito mais do Pokémon viu porque o Pokémon no segundo tempo tem sido um gigante nas partidas da seleção mascotense então vamos lá Pokémon eu torço para você garoto eu torço também para que você faça um gol faça o coraçãozinho para toda a equipe do Pokémon aqui a Helda a Eduarda a Açú da galera boa da Pimenta todinha aqui torcendo para o Pokémon para a seleção de mascote ali o Rafa tenta colocar a bola para o meio a bola já sobra com o Bitbull Solinha Solinha toca para o jogador Lucas Neymar Lucas Neymar toca para o Filipeta chega lá agora o Paulão chegou bem com a autoridade a bola sobrou com o Solinha de novo a seleção de mascote vai conduzindo a bola a bola sobra com o Gordo o Gordo toca para o Demar ali começa a se arrumar ali baixa a linha a seleção de Pau Brasil já começa a marcar antes da linha do meio campo ali o Demar tentou colocar para o Filipeta a bola sobra limpa para o goleirão Eric Paredão tentando colocar a bola rápida ali a bola bate no Chique aliás o Caliel aí não pode aí a torcida vai ao delírio garoto ali o Isaías tocou para o Erlan mas a bola se perdeu pela linha de lado é arremesso manual que favorece a seleção Pau Brasilense meu caro Pet com certeza velho Grampa o campo ficou curto e a bola saiu e foi lateral favorecendo a seleção de Pau Brasil que já foi cobrada beleza aqui o Ociel mandando um abraço para a dona Dadas alô mamãe Dada aquele abraço em nome do nosso parceiro Ociel Balotelli ali boa jogada o Devinho vem trazendo deixou dois para trás mas agora ele toca para o Chiquinho Chiquinho vem dominando vem buscando a melhor opção encontra aqui o jogador Devinho toca para o Thiago Thiago domina levanta a cabeça vai começar tudo com o Paulão lá do lado esquerdo ali de cabeça experiente Paulão começa tudo com o goleirão Eric com a mão ele tem uma força incrível esse Eric coloca a bola muita boa bola lá para o Brasil Alicinho vem dominando toca para o Berguinho fungado no cancote dele ali o Gustavo gigante o Gustavo parabéns garoto o Gustavo ganha na bola bate bem ali toca a bola para o Filipeta Filipeta tem que buscar ali o Elison pelo meio não consegue a progressão o Filipeta é está na hora de ligar o turma aí né Pet? olha com certeza com certeza mas Filipeta se você parar para analisar nesse segundo tempo ele já está jogando sozinho aqui na frente se você olhar agora no meio ele está sozinho lá na frente olha aí a boa bola aqui do Devinho mas meu garoto que jogada careta do jogador o Alicinho da seleção de pau-brasil meu caro Pet não Alicinho não é assim garoto mas será que Alicinho não viu o Pet jogando hoje de lateral eu acho que não Alicinho Alicinho acesse aí www opetedemais.com.br ali já vem chegando a seleção de mascote vinha com o jogador Raylan toca essa bola Raylan sai da responsabilidade garoto quero mandar um forte abraço aqui ao Edgar seu Edgar grande fotógrafo seu Edgar gente de melhor qualidade ali o Demar vai cobrar o lateral não deixa para o Raylan ali sem pressa nenhuma a seleção de mascote vence pelo placar de 1 a 0 nós já temos 5 5 minutos rodados jogo bom o tempo passa rápido 5 minutos rodados desse segundo ato ali o Deivinho chegou fazendo falta no jogador Raylan camiseta de número 10 da seleção de mascote ao todo único gol solitário gol até aqui com 6 5 quase 6 minutos ainda desse primeiro ato ali o jogador Demar vai colocar a bola para o Ellison chega o jogador Deivinho afasta o perigo mas ali chega afogado no cancote dele bom na marcação bom taticamente o jogador Lucas Demar grande jogador ali já veio chegando tocando lá para o Alessio ali a bola não consegue chegar no jogador da seleção de pau-brasil ele tocou para o Filipeta pode mandar o canuto daí ele tentou colocar vai bater de esquerda bateu a bola passou perdinho da travita o goleiro Maric agora o Filipeta ligou o tubo e quase faz um bolaço com a perna cai outra meu carupete com certeza velho Gramba com certeza mais uma vez um erro do jogador de camiseta número 2 Alessio ali quase quase Filipeta e ampliando para a seleção de mascote velho Grampas e vai ter substituição Grampas beleza fica de olho aí pertinho para ver quem é que vai entrar quem é a próxima atração desse jogo que movimenta duas grandes cidades a cidade mascote e a cidade de pau-brasil falando em pau-brasil vai rolar o micareta viu já sei de uma atração é Edson Gomes ah meu amigo segura a cabeça de mamãe aqui com Edson Gomes viu Pet ah papai já estou com o passaporte garantido é e aquele vale night viu é não sei não sei não vocês estão na Verônica vai liberar não Grampas vai ter substituição aqui vai sair o jogador de camiseta número 2 Alicinho para a entrada do jogador de camiseta número 6 P para a seleção de pau-brasil perdeu a paciência com o Alicinho o professor André né com certeza perdeu a paciência não consegue progredir a seleção de pau-brasil tá complicada a vida da seleção de pau-brasil aperta na marcação a seleção mascote ali o Pokémon vem chegando chegou o Tiago chegou com falta e o senhor o Gilvan Maurício conversa com o Tiago ali e pede calma é pega ali no rosto do jogador ai 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 ô Gilvan tá de brincadeira garoto peraí meu filho tá de brincadeira tô pensando que ele já vai pegar um amarelinho vem atrás de passar a mão no rosto complicado ali o Filipeta tem uma grande um grande potencial ali o Filipeta mas não consegue arremesso manual que favorece a seleção de mascote aqui o tempo passa meu relógio marca 8 minutos 8 minutos rodados desse segundo ato manda um abraço aqui a Sibelinere ao Jackson Lima e também ao Adson Jesus galera boa que tá acompanhando a gente o Francisco falando lá de Belo Horizonte dizendo que vai ser 2 a 0 pra seleção de mascote valeu seu Francisco a bola sobrou com o Pokémon no meio ele tentou tocar ali para o jogador Lucas Neymar ali o Lucas Neymar foi com o pé mole não pode garoto agora é jogo que vale a classificação para a final ali o Bergui vai tentando bater rasteiro chega o jogador Demar e completa com qualidade o jogador Gustavo vai lá em Gustavo mandar um abraço a toda a galera da Vila Nova Esperança galera boa da Vila Nova Esperança sempre ligado com a gente ali o Elison tocou e buscou o Filipeta chega o Paulão a bola sobrou com o Lucas Neymar ele tem uma pisção no meio com o Isaías ele tentou tocar para o Elison Lucas Neymar presta atenção no serviço garoto quero mandar um forte abraço a galera boa que tá curtindo a gente lá no Novo Horizonte também galera boa do Novo Horizonte ao Fontes e também ao Zé de Mendes e também tá lá no Novo Horizonte o nosso parceiro é o Miguel o Miguel Dançarino agora teve substituição por aí meu caro Pet com certeza grampa teve o que eu falei saiu o jogador de camiseta número 2 Alicinho para a entrada do jogador de camiseta número 6 P beleza boa sorte aí para o P né mas que vença a seleção de mascote ali já vem chegando a seleção mascotense superando a seleção mascotense com a bola ali tocou para o Lucas Neymar Lucas Neymar toca ali para o Filipeta encontra bem o jogador camiseta número 7 jogando de atacante numa nova função Filipeta foi bem ali o Thiago mas sofreu a falta do Lucas Neymar é falta que favorece a seleção de pau-brasil tem pressa o zagueirão paulão capitão da equipe pau-brasiliense que perde pelo placar de 1 a 0 aqui eu vou dizer para vocês já temos 10 10 minutos rodados desse segundo ato a bola sobrou aqui com o jogador Rafa tentou colocar o Isaías intercepta bem a bola sobrou com o Berguinho balançou o esqueleto trocou para o Davizinho Davizinho toca para o jogador Jonas Jonas toca para o Thiago ali fungado no cancote dele o jogador da seleção mascotense mas chegou com falta o jogador Isaías ali no Davizinho camiseta de número 10 a bola é falta que favorece a seleção de pau-brasil ali o Thiago tem pressa toca para o Juninha a seleção de mascote baixadinhas agora ali o Juninha colocando lá direito com o jogador P o P está de tanque cheio e sangue novo ali ele tentou colocar a bola ali o goleirão Wallace tranquilo vai colocando a bola no sistema de ataque aqui da seleção de mascote tentou colocar não conseguiu o Filipeta chegar e a bola em arremesso manual que favorece a seleção de pau-brasil ali o Davizinho toca para o Jonas Jonas já vem dominando vem conduzindo olha ali a melhor opção encontrou o Thiago mas não conseguiu progredir agora o Erlan no X1 ô Erlan calma garoto se o Erlan pega essa bola no X1 aí Pet poderia até complicar hein Pet certeza e adentro velho grampas é ali vem chegando chegou com falta jogador solinha e vai receber o cartão amarelo meu caro Pet com certeza com certeza grampas em cima do lance ali o árbitro ali marcou falta favorecendo a seleção de pau-brasil e no lance aplicou o cartão amarelo o senhor Gilvão Maurício velho grampas é mas o senhor Gilvão tem que usar os dois critérios viu com certeza porque teve aquele lance ali que era para ele dar cartão para o jogador da seleção de pau-brasil e ele não deu pois é manda um abraço aqui ao Wesley Lúlio está lá ligado com a gente o Wesley Lúlio que caiu nos cravos mais uma vez hoje Pet com certeza velho grampas com certeza já é o segundo jogo segunda derrota do crack o nosso amigo Wesley joga muito só que hoje pelo jeito sentiu já vem de alguma contusão aí que joga bola demais o jogador Wesley é meu amigo ali já vem chegando a seleção de pau-brasil vinha ali deu um vacilo o jogador da seleção de mascote quem é aquele lá olha ali a seleção de pau-brasil chegando chega de qualquer maneira o Demar Demar afasta o perigo a bola sobrou com o Filipeta toca essa bola caroto tocou para o Elisson Elisson busca agora o Lucas Demar lá pelo lado esquerdo de ataque não consegue progredir a seleção de mascote é tem qualidade mas agora está na hora de acertar a seleção de mascote eu digo para vocês já temos 12 minutos rodados desse segundo ato a bola sobrou com o Chiquinho lá pelo lado direito de ataque o Chiquinho vem trazendo para dentro tocou ali mas não consegue progredir e toca errado a bola sobra limpa aqui para o Isaías ele toca para o Lucas Demar Lucas Demar toca agora para o Solinha Solinha tenta tocar para o Filipeta mas está impedido o meu pet com certeza a grampa se está na banheira está impedido em cima do lanço o árbitro marcou impedimento favorecendo a seleção de pau-brasil que já foi cobrado beleza o Eric tentou colocar aqui para o Berguinho o jogador Raylan também tentou cabecear não conseguiu a bola se perde aqui pela linha de lado em arremesso manual que favorece a seleção de mascote ali o Raylan vai tocando tocou bem para o Isaías tentou colocar pelo meio essa bola não é no meio não garota essa bola é aqui na beirada do campo ali a bola sobra com o jogador da seleção de pau-brasil vai embolando ali pelo meio nós já temos 13, 13 quase 14 minutos rodado desse segundo ato ali o Rafa toca para o jogador Joninha Joninha toca para o Thiago vai buscando a melhor opção a seleção de pau-brasil tocando lá para o Paulão Paulão abre lá com o P P e tag tanque cheio sangue novo ali o P vai tentando colocar mas o Lucas Demar abaixa muito bem as linhas e é muito forte na marcação o jogador Lucas Demar é arremesso manual que favorece a seleção de pau-brasil que perde pelo placar de 1x0 ali o Davizinho toca para o Thiago ali o Thiago não toca a bola bem a bola sobrou com o Filipeta mas tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores com o Filipeta sozinho vai ficar difícil aí Pet é o que eu te falei grampa nesse segundo tempo aí ele está jogando sozinho ali na frente ali já vem a seleção de pau-brasil chegando mas o Gustavo abriu a caixa de ferramenta e foi premiado meu quero Pet com certeza em cima do lance o árbitro marcou falta favorecendo a seleção de pau-brasil e cartão amarelo para o jogador de camiseta número 6 Gustavo Velho Grampas é Gustavo vamos se ligar garoto vamos ficar esperto aí a galera está torcendo para o Gustavo a galera do município inteirinha torcendo para o grande Gustavo jogador lateral esquerdo da seleção de mascote fique esperto com esse chiquinho aí dobra essa marcação aí pelo lado direito ali a seleção de pau-brasil ali daquele lado o Rafa é rapaz o Rafa vai balançar vai balançar essa bola lá na área ali o Gilvão Maurício tomando as providências mandando parar com esse agarra-agar olha a bola chegando vem passando passa por todo mundo aqui o senhor Gilvão já marca falta falta que favorece a seleção de mascote meu caro Pet é isso mesmo Velho Grampas em cima do lance ali falta favorecendo a seleção de mascote manda um abraço aqui a Mari Clê de Moreira galera boa Amanda Silva também aqui galera boa curtindo a gente é o Thiago galera boa que está participando do nosso chat gente é simples é fácil e rápido é só se inscrever no nosso canal continuar assistindo as nossas transmissões e fazer a alegria do nosso povo a alegria da nossa gente aqui pelos canais da Nino Leite TV aqui a gente é informado que a seleção de Jussari abre o placar lá na cidade de Jussari Jussari 1 Camacan 0 para a tristeza do pessoal da associação Master de Camacan é meu Pet Jussari abrindo o placar lá em Jussari Pet jogão lá Jussari abre o placar 1 a 0 vencendo a seleção de Camacan jogão de bola é meu amigo aqui a seleção de mascote vence pelo placar de 1 a 0 a bola sobrou com o Pokémon Pokémon toca ali para o Railan Railan vem colocando presta atenção no serviço Railan foca no jogo garoto é arremesso manual que favorece a seleção um pau brasilense ali o Rafa cobrou para o Thiago Thiago vem levando vai conduzindo buscando a melhor opção ali o Thiago começa tudo com o goleirão Eric da equipe pau-brasilense lembrando que estamos em nome dos nossos colaboradores manda um abraço aqui ao Tião Moreira o nosso pré-candidato a prefeito o nosso Tião lembrando que dia 30 tem a lançamento da pré-candidatura do Tião aqui vem chegando a seleção de pau-brasil vai chegando a seleção de pau-brasil o senhor Juvan manda seguir o jogador ali da seleção de pau-brasil o Davizinho é tentou aliás o Caliel tentou cavar o pênalti o senhor Juvan disse ô garoto para de dormir meu filho quer dormir traga o cobertor mais cedo manda seguir ali o Paulo colocando a bola aqui na linha de fundo pelo lado esquerdo mas a bola se perde pela linha de fundo é tiro de meta que favorece a seleção de mascote mas agora com susto torcedores na bronca aqui com o jogo com o árbitro o senhor Juvan Maurício meu caro Pet olha com certeza grampa eu tenho minhas dúvidas viu que o jogador gordo ali não pode cometer esses vacilos olha ali a seleção de pau-brasil que vacilo do sistema defensivo da seleção de mascote a bola sobrou com o Isaías um apagão agora na seleção de mascote a seleção de pau-brasil aproveita ali o Rafa faz boa vida joga a bola na área ali soberano o jogador o goleirão fumaça o goleirão Wallace soberano sai jogando com o jogador Gustavo é meu amigo um apagão aí nesses 18 minutos da seleção mascotece viu Pet com certeza com certeza grampa isso não pode acontecer não tá baixando muito tá baixando muito a linha baixou muito tá chamando o adversário pra jogar muito no campo é no campo de ataque aí eu acho que o Ratinho agora é tem que entrar em ação né já foi aqui já veio aqui pro aquecimento aqui Magal e Natan já estão aqui no aquecimento ali o jogador colocou a bola chega o zagueirão demarcou no vinha fechando o jogador um susto um susto atrás do outro aqui no estádio Demetrão a seleção de mascote vem sofrendo meu quero Pet com 18 quase 19 minutos desse segundo ato Pet olha velho grampa haja coração pra tanta emoção você torcedor mascotece viu pressão total aí da seleção de pau Brasil beleza escanteio que favorece a seleção de pau Brasil aqui o jogador Rafa vai colocar a bola no meio no pagode do goleirão a bola vai saindo olha aí o zagueirão paulou tentou mas a bola sobrou com Solinha Solinha joga lá pelo lado de lá com o jogador Raelan o Raelan vai conduzindo vai trazendo a seleção de mascote o Raelan tentou tocar para o Alisson chega de qualquer maneira ali o jogador entrou muito bem na partida a bola sobra com o jogador da seleção de mascote ao Gustavo Gustavo faz boa fita vai conduzindo agora está na hora de trocar garoto tenta tocar não consegue a bola sobra de novo com o jogador da seleção de mascote é o Solinha Solinha toca ali para o jogador é o Raelan ali o Raelan já vem tomando a posição legal dele toca ali com o jogador o Elisson Elisson vem dominando com o Isaías Isaías toca agora não passa a bola demora demais para tocar a bola o jogador da seleção de mascote agora tocou a bola para a Solinha fugada no cancote dele o jogador Thiago da seleção de Pau Brasil tocou para o Gustavo Gustavo tenta o lançamento não consegue jogador Paulão na experiência na categoria afasta e a bola sobra com o jogador da seleção de mascote mas foi falta foi falta por aí meu caro Pet com certeza a grampa em cima do lance o Arp marcou falta favorecendo a seleção de Pau Brasil que já vai ser cobrada pelo grande zagueirão Paulão Valeu Grampas beleza lembrando que ontem a bola rolou e mais uma rodada do campeonato da cidade de Itajimiri e ontem é o time do Bahia meu amigo massacrou a equipe da Escolinha e Fute viu 7 a 2 meu amigo foram tantos gols que a garganta ontem quase estoura foram 9 gols narrados ontem no campeonato municipal lá da Boa Terra terra de gente carismática lá em Itajimiri mandar um abraço lá ao Tiago diretor de esporte também mandar um abraço lá o Luciano Silva galera boa lá do governo municipal o prefeito da Heller o nosso parceiro Luizinho craque dentro e fora de campo sempre fazendo mais pela cidade pela cidade de Itajimiri ali já vem chegando a seleção de Pau Brasil vem ali o Chiquinho tentando mais o gordo é o gordo conseguiu interceptar em escanteio que favorece a seleção de Pau Brasil a seleção de Pau Brasil vem chegando e vem assustando a seleção de mascote meu Pet olha com certeza Grampa seleção de Pau Brasil perdendo pelo placar de 1 a 0 no segundo tempo o técnico Andrezinho pediu que muito desempenho dos jogadores estão indo para cima em busca do empate porque dentro de casa conseguir com nada um empate para eles vai ser sabor de vitória Grampas vai mudar aí por aí vai mudar vai entrar o jogador de camiseta número 11 Natan no lugar do 22 Lucas Neymar e vai sair o número 8 Isaías para a entrada do camiseta 21 Magal beleza então o treinador Ratinho colocando sangue novo na seleção de mascote o Natan entrando no lugar do Neymar e o Magal entrando no lugar do Isaías então está aí aplaudidíssimos os jogadores que agora vão descansar esperar a próxima partida que acontece lá no distrito de São João do Paraíso no estádio Julião mas aqui vence a seleção de mascote eu digo para vocês já temos 22 22 minutos rodados desse segundo ato ali o jogador Magal e o jogador Natan ali chegou a bola ao jogador o goleirão Wallace atirou parcialmente a bola vai sobrando para a seleção de Pau Brasil chega de qualquer maneira ali ajudando já o jogador Iago Magal a família do Iago Magal daqui a pouco eles entram falando para mandar abraço para toda essa galera é meu amigo está sempre ligadinho a família do Iago Magal a bola sobra com o lado de lá com o jogador o Chiquinho vem trazendo bem tentou tocar para o P não consegue recupera o jogador Raylan ali a bola vai sobrando com o Iago Magal fungado no cangote dele o P e agora é falta que favorece a seleção de Pau Brasil Pet com certeza em cima do lance aqui marcou falta favorecendo a seleção de Pau Brasil que já foi cobrada Magal entrou nos 220 é eu gosto quando o jogador entra assim ali já foi ganhou a bola a seleção de mascote ali o Elison vai trazendo vai levando chega ali o Davizinho em arremesso manual que favorece a seleção de mascote muito boa a marcação agora da seleção de mascote é meu amigo sangue novo tanque cheio e a seleção de mascote vai chegando mais uma vez ali o Gustavo busca a melhor opção não encontra vai colocar a bola em lançamento toca ali para o Elison Elison tenta tocar para o Filipeta não consegue chega o zagueirão Paulão intercepta intercepta bem ali o zagueirão gordo chega uma, duas, três vezes chega ali o gordo chega com autoridade chega na moral gordo ali ele afasta de qualquer maneira tenta colocar a bola aqui para o jogador o Filipeta o Filipeta agora é hora de dominar meu amigo está todo mundo de tanque cheio é o Natan e também o jogador Magal então está na hora rapaz é menino até eu fiquei igual você ficou é que o gordo ele demora de tocar a bola aí quando toca ali já vem chegando a seleção de mascote com o Natan chega na bola o jogador deviu chegou inteiro o zagueirão mas o Natan está de sangue novo está de tanque cheio e já também assusta ali o sistema defensivo da seleção de Bó Brasil Pet olha com certeza a grampa chegando no 220 aí é o treinador aí professor Welto Moreira aí está sendo o treinador porque Ratinho foi expulso né no jogo passado está dando conta do recado aí nas substituições aí beleza viu porque agora o ataque é o famoso ataque fulminante velho grampas legal é meu amigo com esses meninos aí o Natan e o Iago Magal tem velocidade tem categoria são os meninos de Teixeira do Progresso galera boa lá de Teixeira do Progresso sempre ligado com a gente manda um abraço aqui ao Orley e toda a galera massa lá de Teixeira do Progresso olha você pode distribuir pode compartilhar não paga nada é inteiramente grátis pegue o link aí pegue o link aí o link da nossa transmissão e manda aí nos grupos mande nos grupos garotos vamos lá aqui a seleção de mascote a bola já foi tocada com o jogador Iago Magal vai chegando a seleção de mascote mas a bola se perde em arremesso aliás é tiro de meta que favorece a seleção de pau Brasil quando o senhor Gilvan aos 25 dá mais uma parada técnica pra galera hidratar tá aí meu caro Pet é isso meu velho Grampa que o calor tá demais aí uma parada técnica é Pet você tá cansadinho não tá filho rapaz e agora eu mosquei viu do lado de lá eu tava na sombra mas preferia esse segundo tempo tá aqui meu irmão se a câmera da Nino Leite TV puxar aqui eu tô tô assado viu papai Grampa mandar um forte abraço ao professor Ronin também ligadinho aí na Nino Leite TV professor Ronin só lembrando aí que essa molecada também aí a maioria dessa molecada aí passou pela escolinha do professor Ronin viu velho Grampa pessoa de ótima qualidade o nosso amigo Ronin também ligadinho na Nino Leite TV é meu amigo o Elis Maroto tá dizendo aqui viu vou mandar uma Hanek aqui para Pet nesse calor opa me chamou aí sim aí sim alô Maroto meu parceiro tamo junto viu papai quando eu chegar aí eu vou cobrar essa Hanek viu quem gosta tá aqui viu ah velho Grampa eu também vou tomar uma água aqui viu enquanto eu dar essa parada aí vou tomar água aqui para refrescar vai meu filho se hidrate aí se hidrate aí porque a batalha continua ainda temos aí mais 20 minutos de tempo regulamentar fora os acréscimos do senhor Gilvão Maurício que até agora né a gente pode notar que o Gilvão Maurício vem muito bem na partida a gente a gente sempre cobra da arbitragem aquela questão disciplinar né o Solinha fez a falta receber o cartão mas o Thiago também devia receber o cartão aí o Gilvão Maurício protelou para não dar o cartão do jogador porque ele já ia receber o cartão vermelho e a gente cobra isso a parte disciplinar do árbitro tá bem na partida o senhor Gilvão Maurício tá bom o trio de arbitragem tá bem não é porque a mascote tá ganhando não mas tá bem porque se tivesse mal também eu tinha falado também aqui aqui o palco ainda é Chico também dá e Francisco e só lembrando né Grampa que ontem ele apitou lá na cidade de Itajimirim não é isso? justamente ele apitou ontem um grande jogo foram nove gols é que aconteceram ontem lá na cidade de Itajimirim o Gilvão Maurício teve lá uma arbitragem complicada aí eu posso falar que lá ontem foi uma arbitragem complicada é e hoje o senhor Gilvão Maurício tá indo bem agora árbitro só elogiu no final da partida igual goleiro não dá pra elogiar antes quero mandar um forte abraço aqui a galera curtindo a gente a Mariclede Moreira galera boa Cailane Souza e também mandar um forte abraço aqui a família do Magal só foi falar no Magal a família do Magal chegou e chegou com força viu meu caro Pet com certeza Grampa eles que toda a transmissão aí eles estão ligadinho aí mandar um forte abraço a toda essa família maravilhosa aí do cracaço aí Magal aí e tem pra mim eu tenho a impressão que vai ter gol de Magal viu velho Grampa nesse segundo tempo é tô torcendo pra isso você pode participar também da nossa transmissão como é que tá chegando o nosso canal da Nino Leite TV tá legal o áudio tá beleza é as imagens estão filé então você pode participar diz olha gente hoje tá filé a transmissão tá show o da Bahia e a gente fica feliz quando você participa com sugestões reclamações críticas ou elogios tanto faz aqui a gente faz alegria do povo a bola sobra com o jogador Railan Railan toca a bola para o Demar Demar toca lá para o jogador é o Gordo Gordo já vem dominando aí não é lugar de Dibar não Gordinho ô garoto presta atenção no serviço e gela o coração do Grampas e gela o coração do Pet você tá doido ali o Solia tocou a bola para o Filipeta na conduzido ali o Thiago vem chegando o Thiago agora o Filipeta tem que trabalhar essa bola rápido tem que trabalhar rápido porque a seleção de mascote chega com um dois três quatro cinco jogadores ali o Joninha vai conduzindo vai conduzindo toca ali não jogador é o Caliel tenta colocar aqui para o jogador o Berguinho chega ali o Railão chega bem toca a bola para o Natan Natan sangue novo tanque cheio ali o Natan vai tocar na bola coloca muito bem aqui para o jogador é o Iago Magal vai para cima do Paulão é a experiência e a juventude ali o Paulão já ficou para trás Iago Magal aqui na beirada do lado direito de ataque o Iago Magal vem trazendo a bola tentou tocar para o Solinha que passa e caleta Pet com certeza Velho Grampa a Solinha queria a passagem pela frente ali mas Magal tocou na parte de trás ali não deu um passe muito errado Velho Grampa agora houve uma paralisação ali ali o jogador da seleção de Paul Brasil é o Devinho né Devinho tá sentindo ali o joelho Velho Grampa eu vou dizer uma coisa para você Pet e aos nossos telespectadores rapaz não é fácil viu apesar de que a gente vê as duas seleções duas não as seleções que estão nas semifinais como a gente acompanha as outras seleções meu amigo é seleção de Paul Brasil treina ali naquela caixa de areia a seleção de mascote treina todo dia no sol escaldante não é fácil o jogador amador não tem um fisiologista é não tem aquela 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 preparação do pré-jogo pós-jogo pós-treino pré-treino né não tem aquela preparação e aí meu amigo sofre realmente viu o sol escaldante os músculos tem hora que pede para dar uma segurada tem jeito ele deu uma batida ali eu acho que já está tudo normal Grampa ele tinha o joelho ali beleza é um grande zagueiro o Deivinho né a zaga da seleção de Paul Brasil é muito boa é inclusive com o Pablo também é um zagueiro que está expulso é foi expulso aí o Pablo mas ali entra com qualidade também o Paulão capitão da equipe de Paul Brasil eu digo para você nós já temos 31 31 minutos rodados desse segundo ato ali o Eric coloca a bola aqui no ataque da seleção de Paul Brasil olha o Berguinho dominou bateu a bola subiu se perdeu lá no Rio Pardo meu caro Pet ah velho Grampa essa bola no mínimo agora já deve estar passando lá na casa do nosso amigo Eto da Romiclos velho Grampas beleza manda um abraço aqui o meu amigo Pio é o Jonas lá de Santa Luzia dizendo que a transmissão tá show de bola valeu Jonas ali já veio chegando a seleção de Paul Brasil vinha porque o Pitbull o menino não cansa esse menino não cansa o Solinha meu caro Pet é o Pitbull enraivado Grampas como é que é Pet é o grande Solinha ganhou aqui o arremesso manual que favorece a seleção de mascote ali o Railão tem a opção aqui do Natan ele toca Rafael fungado no cangote dele ele chega afasta o perigo lembrando que ontem pela Copa do Nordeste o Leão da Barra lá no Castelão meu amigo não é fácil ganhar daquele Fortaleza com um gol de Mantezinho de pênalti o Leão da Barra o Vitória do Grampas venceu o time do Fortaleza pelo placar de 1 a 0 ali no jogador Railão não se entendeu com Felipe mas recuperou o jogador Natan olha a seleção de mascote chegando olha o Filipeta pode tocar a bola agora para o Natan intercepta o jogador Paulão que seria o segundo gol da seleção de mascote o meu caro Pet olha com certeza entrou super bem o jogador de camiseta número 11 Natan Grampa super bem super bem agora faltou ali Filipeta dar o passe por dentro ali que Natan ia sair na cara do gol e creio que ia balançar essa rede Grampa beleza de creio os amigão sem caroço mandar um forte abraço ao velho Taza é o casanchão da Bahia além de haver chegando a seleção de mascote com o Elisson tenta colocar a bola no primeiro pau sobe berguinho e afasta o perigo no primeiro pau a bola é remesso manual que favorece a seleção de mascote que vence pelo placar de 1 a 0 33 33 minutos rodados desse segundo ato manda um abraço aqui a galera participando dizendo que essa transmissão tá show de bola valeu galera é assim que a gente trabalha vocês aqui prestigiando o nosso trabalho e a gente fazendo a emoção do futebol a emoção da alegria ali o Raylan balançou o esqueleto tocou a bola para o Iago Magal Iago Magal toca para o Natan Natan busca bem ali o jogador Gordo Gordo tem a opção do Gustavo lá pela esquerda quis Gustavo agora vem buscando a melhor opção encontrou ali o Solinha agora o Solinha vungado no gregote olha o Solinha batendo no gol que é isso hein Solinha que que é isso o garoto tá bem nos treinos tá bem na partida o treino é o espelho do jogo e o Solinha é tem treinado essas finalizações e deu um susto no goleirão Eric a bola se perdeu pela linha de fundo é tiro de meta já cobrado pelo goleirão Eric ali o Thiago vem dominando o sistema de meio campo da seleção de pau Brasil o Thiago busca ali o Eric a bola vai ser lançada de novo agora lá pelo lado direito de ataque o Gustavo intercepta bem a bola sobrou com o Pokémon Pokémon vem dominando toca ali para o jogador Iago Magal ele tem a opção do Gustavo não consegue progredir a seleção mascote a bola sobrou com o Pé Pé de canhota toca para o Chiquinho fungado no cangote dele o jogador Solinha ali ele fez bom dib ali o Solinha mesmo caído ali o Gordo tá na hora de espantar Gordo tá na hora de jogar feio garoto nós já temos 35 quase 35 minutos rodados desse segundo ato a bola sobrou com o jogador da seleção de mascote não consegue progredir o Paulão chega bem mas a bola sobrou de novo com o jogador da seleção de mascote olha o Elisson fungado no cangote dele ninguém avisou que tem ladrão ali o Elisson vem batando vem batalhando a seleção de mascote mas agora agora foi falta tem um, dois, três quatro jogadores no tapete verde do estádio Demetrão meu caro Pet olha com certeza a grampa quatro jogadores caídos três da seleção de mascote um da seleção de pau Brasil e o Arthur em cima do lance ele marcou falta favorecendo a seleção de mascote velho grampas olha mandar um forte abraço a toda a galera massa lá no Pet Davas Bar o nosso amigo Edilson Jandoia nosso amigo Ronão Ronão Serrotão da galera seu Hélio Ivo Lourenço Dona Anice todo mundo ligadinho Nanino Leite TV velho grampa mandar um forte abraço Ednalva lá do assentamento Pedra Branca Rede de Posto Dal levando qualidade até você vereador Valdivino Rocha Clara Nete em São João do Paraíso do amigo Tiago Bigotu Trancoso em nome de Bigode Turismo Tição do Arraial vereador Abel Moreira Henrique Moreira Velho Grampas vereadora Lil da Nanchonete Mazão da Galera Cristiano Ferreira de Porto Seguro Pet Dallas 2024 Nino Leite iPhone vereador Bolinha de Porto Seguro amigo vovô a esquina da Maremança nosso amigo Zé Lito Zé Lito da Galera também todo mundo ligadinho na Nino Leite TV Alex Multimarcas Liga Esportiva de Mascote Paraíso dos Naturais do nosso amigo Joãozinho ele que manda informar Velho Grampas que lá tem o Jumentinho Grampas quem gosta é Sarney Jumentinho quem gosta é Sarney agora o João está devendo aí um jumentinho aí para a equipe para a Joca para a Joca Joca não está nada bem nada bem cabeça do Joca mil quilômetros por hora é Joca segura a cabeça de mamãe garoto ali a falta que favorece a seleção mascotece o Demar vai colocando a bola ali para o Natan tenta dominar o Natan não consegue chega o zagueirão devio afasta o perigo ali a bola sobra com o Pokémon vem chegando a seleção de Pau Brasil de novo com o jogador é o Davizinho toca para o Berguinho Berguinho vem dominando ali fungado não quer corte dele jogador Pokémon mas chegou chegou com falta o Peste em cima do lance o árbitro marcou falta favorecendo a seleção de Pau Brasil em nome do consultório de psicologia Geane França vereador Jean Carlos amigo Zezinho Nobre Netlink tapé do nosso amigo Júnior Gordo da galera Grampas beleza o grande Júnior Gordo da Netlink da PL foi com o pé mole o jogador federal olha o Berguinho bateu mas bateu para fora uma oportunidade clara de gol na seleção de Pau Brasil e o jogador Berguinho não conseguiu aproveitar meu caro Pet olha com certeza a grampa o lateral direito ali federal ali entrou um pouco mole ali Berguinho ali parecendo um trator deu um chute que a torcida de Pau Brasil gritou pediu reforço viu Pet é meu amigo o Neguinho pediu reforço aqui Pet encher os camburão aqui de devassa é o Neguinho o menino chegou numa sede tremenda é Vinícius Júnior é é meu amigo é o Neguinho Vinícius Júnior os meninos tem uma gulodice danada aqui pelas devassas velho grampa Sidão de Teixeira do Progresso Neguinho da Serraria Nana da Cafua Romiclos do amigo Eto e Leone o secretário de administração velho grampa beleza esse é o time que colabora que participa seja também um colaborador e tenha seu nome divulgado aqui na nossa Nino Leite TV é meu amigo é só procurar o nosso amigo Nino fazer aquela colaboração legal e seu nome vai ser divulgado aqui nas nossas transmissões e o Pix galera boa que colabora com a gente obrigado pela colaboração e com certeza aqui a gente faz com amor a gente faz com carinho a gente também faz o seu nome cada vez maior aqui nas nossas transmissões ali a bola vem chegando o jogador Demar poderia tocar de cabeça agora erra ali o jogador Demar não pode brincar mais Demar agora não pode brincar mais Demar ou tira essa bola de cabeça garoto ou então vai ter que jogar sério né Pet com certeza com certeza não pode dar esse vacilo já tá não tem nada batido o martelo ainda isso finalzinho daqui a pouco finalzinho de partida aí não segurar segurar esse placar aí 1x0 e se fizer mais um melhor e o grande Nel esbravejou aqui viu e só Demar rapaz tira essa bola garoto vixe rapaz meu leão manda um abraço pra ele aí é o grande Nel é o Nel gente nossa gente da gente é o Nel é o compadre do soívo ali vem chegando a seleção de Pó Brasil de qualquer maneira chega o Gustavo e afasta o perigo manda a bola lá nas bombonas lá do outro lado do Muru aqui do estádio Demetrão ali a seleção de Pó Brasil vai chegando buscando gol de empate eu digo pra vocês já temos 39 quase 40 minutos funcionados deste segundo ato a seleção de mascote vence pelo placar de 1x0 ali o Chiquinho vai colocar a bola no meio do pagode vai colocar a bola lá no pagode do goleirão Wallace movimenta os jogadores da seleção de Pó Brasil ali vem chegando o jogador Carial não consegue um bom cabeceio e a bola foi pela linha de fundo esse pé de tiro de meta que favorece a seleção de mascote que vence pelo placar de 1x0 meu pet olha com certeza que vacilo total do setor defensivo da seleção de mascote deixou o jogador Carial subir sozinho velho Grampa isso não pode acontecer é meu amigo mas a jogada começou aqui no vacilo do Demar a gente elogia a gente gosta do Demar é um grande jogador mas não pode dar esses vacilos meu filho a bola vem pra tirar de cabeça ele tirou de peito ai não Demar presta atenção no serviço garoto ali já vem chegando a seleção de Pó Brasil vinha porque o jogador é o o jogador Iago chega e fez falta ali no jogador da seleção de Pó Brasil Rafa quando tem o corpo incendido no chão meu caro pet é com certeza velho Grampa câimbra ali no jogador Felipeta ali tá sentindo muito ali muita câimbra ali muito forte ali em câimbra do jogador Felipeta ele que primeiro e segundo tempo tá correndo demais é meu pet lá a seleção de Jussari vai vencendo a seleção de Camacã e aqui a seleção de Mascote já pensou? meu sonho meu sonho eu tenho meu sonho meu sonho é eu quero eles mesmo quero eles não tem negócio de história não é meu pet Jussari tirar a prova dos nove Jussari uma seleção que tem feito calo nos pés da seleção de Mascote viu? Mascote Camacã né? parece que vai ter mudança aí o senhor Juvan autoriza a mudança quem vai entrar e quem vai sair meu caro pet eu falo pra você falo pra você beleza aqui parece que vai sair o Davizinho para a entrada do número onze número onze é Gu é o Gu entrando saiu lá também seleção de Mascote também vai mexer aí Pet vai vai Zé Tubarão gordinho vai entrar Zé Tubarão Zé Love Zé Love Zé Love na entrada no lugar do Filipeta no lugar de Filipeta é isso mesmo Zé Love Zé Tubarão Zé Love Zé Love Zé Love ele falou que se fizer um gol a esposa dele vai fazer o coração é isso é o Zé Love a esposa dele tá aqui Pet tá ligadinha a esposa aqui do Zé tá lá torcendo também é o Zé Love qual o número aí do Zé aí Pet número dezessete número dezessete é o Zé o menino o menino bom do irmão José ali mudando mais ainda entre os dois jogadores fica esperto aí Pet vai lá espera que eu falo pra você deixa eu seguir o verso que eu vou falar cada um aqui o jogador Rafael vai colocar a bola no meio do tumulto a seleção de pau Brasil vai se movimentando na área do goleirão Wallace ali o Rafael colocou a bola na área chega o zagueirão gordo e afasta o perigo ali já entrou o jogador de camiseta número dezenove vai subindo a seleção de pau Brasil ali o Paulão vai colocar a bola na área saiu no quarto andar o goleirão Wallace saiu grudado e disse ó Adalgisa vem pro colo do papai garota porque o papai te quer saiu ali o goleirão Wallace perfeito na interceptação goleirão Wallace ali o jogador P dá pressão no árbitro seu Gilvan e quem entrou e quem saiu aí meu caro Pet velho grampas saiu o jogador de camiseta número cinco Thiago Thiago para a entrada dezenove Douglas Douglas saiu o número dez Davizinho para a entrada de Gu e eu já passo pra você a outra a outra substituição beleza pergunta aí o quarto árbitro Jean como é que ficou aí a seleção de pau Brasil ali o Deville vem chegando afasta de qualquer maneira tá afasta o perigo ali o jogador da seleção de pau Brasil a bola já sobra com o jogador é o Solinha ô Márcio Bonfim garota aí não tem como atender o telefone como é que me liga na hora da transmissão alô Márcio Bonfim garoto um forte abraço pra você grande Márcio ali cartão amarelo aí pra quem aí não vai competir olha eu dei um cartão amarelo aqui o professor Welto o Welto Moreira tomou o cartão amarelo só porque veio cobrar aqui do quarto árbitro aqui pra fazer a substituição porque fizeram da seleção de de pau Brasil e nós estamos com um jogador a menos que o Filipeta tá aqui do lado de fora e ele não tinha autorizado ainda é garoto aí não tem como não mas essa aqui é o Prefeitinho tá aqui viu Pet a Prefeitinho é qualidade aí Demar de cabeça garota afasta o perigo a bola já sobrou aqui com o jogador da seleção de pau Brasil tem sangue novo ali o Gu vai colocar a bola na área segou a bola pelo lado de lá com o jogador é o Chiquinho Chiquinho vem dominando faz sua firula joga a bola pra lá joga a bola pra cá começa ali com o P agora a seleção de mascote baixa a linha ali o P tentando com o jogador Berguinho pelas papas do Profeta o jogador Berguinho teve a chance na cabeça de empatar o jogo é meu amigo o Demar tá dando uma cochilada alô Demar o jogo não acabou ainda garoto nós temos 45 minutos ainda falta os acréscimos do senhor Gilvan Maurício é se o Demar ficar cochilando desse jeito é difícil Pet com certeza Grampa com certeza agora ali um vacilo total ali não avisaram quem tinha jogador ali atrás ali quando o Demar foi deixar a bola e o jogador Berguinho ali veio com um elemento surpresa Grampa ali já vem chegando a seleção de Pau Brasil de novo em busca do empate a bola tocou aqui para o jogador é o Douglas Douglas tentou é o Dodô é o Dodô aí o jogador que defendeu as cores da seleção de eu na polis do Intermunicipal 2023 o Douglas o Dodô é um grande jogador mas agora deu uma jogada careta aqui viu Pet com certeza Grampa nas substituições ainda de Pau Brasil saiu o 9 Caliel para a entrada do jogador de camiseta número 20 Mauro viu Grampas o grande Mauro era titular foi para a reserva e agora entrou de sangue novo o jogador Mauro da seleção de Pau Brasil é a nova atração também da seleção de Pau Brasil que perde pelo placar de 1x0 ali a seleção de mascote tem um jogador caído lá Pet com certeza Grampa saiu o jogador Erlan o jogador Ellison jogador de camiseta número 10 para a entrada do 19 Iago beleza aqui vem chegando a seleção de Pau Brasil a seleção de Pau Brasil gastando o seu último gás aqui o Rafa vai tocando a bola toca aqui para o jogador Mauro chega fungado nunca goste dele o jogador Pokémon fez falta o jogador Juvão Maurício ali ele assinala quantos 6, 5, 6, 7, 8 minutos de acréscimo nós já temos 46 faltam ainda 7 minutos a ser jogado a seleção de Pau Brasil vem chegando ali o Dodô colocou na bola de novo o Dodô é o passe a bola sobrou com o Natan ele afasta o perigo agora é ataque contra a defesa é um sufoco da seleção de Pau Brasil ali vem chegando a seleção de Pau Brasil tocou para o Mauro Mauro toca para o Rafa Rafa domina vai buscando do lado de lá tentou colocar para o P 7 minutos de acréscimo 7 minutos de acréscimo 7 minutos ali o Solinha tentou colocar para o Iago apressou no passe Iago se apressou no passe agora também no primeiro toque na bola já foi premiado o jogador Iago da seleção mas com a atenção se pede olha com certeza ele chutou a bola chutou a bola o árbitro já tinha parado já o lance ele chutou a bola e recebeu o cartão amarelo beleza vamos até 52 eu digo para você aqui o tempo passa meu relógio marca 47 47 minutos rodados desse segundo ato ali o jogador P empurrando o jogador da seleção de mascote o Iago Magal ali o jogador é o Douglas vai tomando paternidade ali vai o a força aérea da seleção de Pau Brasil todo na área do goleirão Wallace ali o Douglas colocou a bola na área o temar de qualquer maneira a bola sobrou com o Mauro bateu de canhota deixa que eu vou pegar o Mauro ei Mauro se liga meu irmão você está onde meu filho domina essa dama ô Pet tem que ter carinho com a Dalgisa Pet com certeza é o que a gente faz todo domingo lá em São João do Paraíso eu acho que eles não estão assistindo pela Nino Leite TV a gente batendo na bola viu Grampas é meu amigo mandar um abraço aqui é o Ita viu Itamar Almeida grande parceiro grande zagueiro ontem não foi feliz perdeu o pênalti o Ita mas a seleção de mascote vem chegando aqui com o jogador Natan já fez a falta ali a bola sobrou com o Mauro depois toca ali para o jogador Joninha ali fungado no cagote dele Iago Magal Iago Magal vai correndo vai se doando vai dando o último gás porque sabe da importância dessa vitória ali a bola sobrou com o jogador com o Douglas Douglas colocou a bola com o Dodô olha lá a seleção de Pau Brasil chegando do Alassie defendeu o goleirão Alassie afastando o perigo que vão da área da seleção de mascote ali o Berguinho vai colocando a bola chega de qualquer maneira o jogador da seleção e para o Brasil olha lá e bateu atirando e para o Brasil galera quem é o pai da criança meu caro Pet gol é o nome dele grampa me deu o número do berço garoto número 11 grampa detalha detalha como foi esse minimista aleatório um gol lasto quando o goleirão Alassie foi a bola já tinha passado meu caro Pet carimba velho grampas carimba que o gol foi legal uma belíssima jogada ali da seleção de pau Brasil o velho Gu deu uma travancada de fora da área que a bola foi na gaveta velho grampas seleção de pau Brasil um seleção de mascote também um é meu amigo um pombo sem asa viu rapaz o Gu pegou muito bem na bola um pombo sem asa colocou a bola no fundo do barbante onde o goleirão Alassie não conseguiu ir a seleção de mascote baixou muito as linhas e aí meu amigo chamou a seleção de pau Brasil para jogar e a seleção de pau Brasil está querendo o segundo gol chega o Zé Love o Zé Tubarão afastando o perigo eu digo para vocês já temos 50 50 quase 51 minutos vamos até 52 faltando um minuto para ser jogado aqui no segundo ato aqui no estádio Demetreu a seleção de pau Brasil consegue um empate valoroso um empate valoroso porque vai jogar na casa do adversário como tudo começou é com empate aí a seleção de pau Brasil um para a seleção de pau Brasil um também para a seleção de mascote ali já vem chegando o Chiquinho colocando a bola na área agora o Alassie defendeu eu digo para vocês 51 51 minutos estamos por conta agora do senhor Juvan Maurício o Alassie tenta colocar a bola aqui no ataque para o jogador Natan mas a bola se perdeu em arremesso manual o que favorece a seleção de pau Brasil aqui o senhor Juvan olha para o relógio diz que está legal e apita pela última vez fim de jogo fim de papo aqui na cidade de pau Brasil meu caro Pet olha com certeza Velho Grampa vacilo total da seleção de mascote aí nesse finalzinho aí o setor defensivo aí deixou ali três jogadores sozinhos ali da seleção de pau Brasil e o Velho Gu não quis saber de nada mandou para o fundo da rede Velho Grampa Velho Grampa estamos aqui com o grande zagueirão Demar um balde de água de água fria aí nesse finalzinho aí um belíssimo chute ali do jogador de camiseta número 11 gol ali o que aconteceu Demar ali no setor na parte defensiva ali na parte de marcação dos jogadores ali deu um sono ali para a seleção de mascote que deixou três jogadores sozinhos ali da seleção de pau Brasil e conseguiu tomar esse gol no finalzinho boa tarde Pet primeiramente agradecer a Deus né sabemos que jogar aqui na casa de escala em pau Brasil aqui é muito difícil né seleção muito qualificada muito boa primeiro tempo ali acabamos fazendo 1x0 né jogando muito bem segundo tempo também voltamos muito bem defensivamente ofensivamente mas no finalzinho acabamos no último lance ali acabamos tomar o gol né acabamos ficando de como é que fala desligado né e acabamos tomar o empate ali mas infelizmente é assim mesmo né futebol é assim é isso aí estamos aqui com o jogadorzão Demar aqui vou ver se eu encontro gol por ali velho grampas para falar que o menino o homem entrou entrou e marcou o gol do empate aí para a seleção de pau Brasil aí velho grampas beleza fica à vontade aí pete para você fazer as entrevistas né fica à vontade aí só pede o pessoal na hora da entrevista vestir as camisas beleza nós estamos ao vivo ainda grampas estamos aqui com o craque gol aqui joga demais né ele que foi o autor do gol aí da seleção de pau Brasil aí no finalzinho aí entrou entrou para decidir né entrou para decidir Gu fala aí para essa torcida maravilhosa aí esse belíssimo gol que travancada viu estou vendo que você está assistindo meus vídeos viu para fazer um golaço desse viu pai eu quero aproveitar eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para mandar um abraço para os meus amigos lá de mascote que eu que eu está no espírito santo Wesley Putão José os two us e Dionísio que está aí na torcida fala relata aí sobre o gol feliz demais só Deus sabe quanto é difícil para a gente estar batalhando muita gente criticando mas a gente não desiste a gente não para Então vamos aí em busca do nosso objetivo Que é buscar a classificação lá de mascote Com certeza, valeu, parabéns pelo gol Valeu, Grampa, estamos aqui com o Joaninho aqui também Cracasso aqui Segundo tempo, vocês vieram com tudo Por mais que estava perdendo pelo placar de 1x0 Vieram com tudo, não é à toa que conseguiram o empate Agora o jogo decisivo vai ser lá em mascote Lá em São João do Paraíso Pet, a gente sabe que esse confronto está voando Lasca de fogo desde o primeiro encontro A gente sabe da qualidade da seleção de mascote A gente foi infeliz ali no primeiro tempo, tomamos o gol Mas o que aconteceu no jogo passado, no primeiro jogo, aconteceu hoje Vocês foram melhor no primeiro tempo E no segundo tempo a gente viemos com vontade de ganhar Conversemos no intervalo E viemos com tudo para empatar o jogo ou virar Mas pode ter certeza, Pet Que lá também a gente vai para ganhar esse jogo Mesma forma que mascote veio aqui hoje e fez um bom jogo A gente vai lá Que a gente também sabe jogar lá É um jogo sempre difícil Deus sabe todas as coisas Eu lhe falei na primeira entrevista Que a gente está com o propósito de chegar na final E se for tudo a permissão de Deus A gente vai chegar nessa final Em nome de Jesus Com certeza Valeu, parabéns pelo grande empate E a gente se vê lá em mascote Lá a gente se vê lá em São João do Paraíso Olha, mandar um forte abraço, né? Toda a galera, todos os nossos amigos telespectadores Todo mundo ligadinho aí na Nino Leite TV Com certeza jogou de bola, né? Jogou de bola envolvendo as duas equipes aí Infelizmente a seleção de mascote tomou esse golzinho aí No final da partida aí Tomou esse empate aí Mas tem mais 90 minutos ainda pra ser jogado Lá em São João do Paraíso O bicho vai pegar, né? Então vamos pra cima Vamos pra cima Não tem nada Não acabou nada ainda Tem mais 90 minutos E a classificação da seleção de mascote Vai ser lá em São João do Paraíso Beleza, meu caro Pet Deixa aberto os nossos microfones Para as suas considerações finais Agradecer, mandar aquele abraço legal É, a toda essa galera que curtiu aí A nossa transmissão aqui pelos canais da Nino Leite TV Galera boa que acompanhou a gente, meu caro Pet Olha, com certeza Velho Gramba Mandar um forte abraço A todos os nossos amigos telespectadores, né? Todo mundo ligadinho na Nino Leite TV Um abraço a cada um de vocês aí Que sempre vem aí nos dando apoio Nos dando moral Os nossos colaboradores E assim, me despeço aqui E até a próxima Se assim o nosso Deus permitir Ô, meu Pet Deixa eu abrir um parêntese aqui Pra que você possa entrevistar aí Caliel Chama Caliel aí no meio dessa muvuca aí É primo de Nana, viu? Da Cafua, viu? Ah, é? Número 9, número 9 Eu tô procurando aqui Dá uma olhada aí Enquanto a gente não fecha aqui os Os canais da Nino Leite TV Tá aqui Tenta chamar o Caliel aí Caliel Velho Gramba Todo mundo emocionado aqui, viu? Na corrente aqui Tá todo mundo emocionado Dá pra você ver aqui Não é pra menos não Mas o FIT O treinador Tem muita gente chorando aqui, Gramba Não é pra menos não Agora Chororô vai ser Lá, né, Gramba? Ah, é O choro dele Tá guardado Tá guardado Chora agora não, garoto Chora agora não Vai falando aí Deixa eu terminar que eu vou chamar a Caliel Olha, eu quero agradecer a todo o pessoal Que faz parte da nossa transmissão aqui Aos nossos colaboradores Os nossos patrocinadores Alteão Moreira Dona Ednalva Rede de Postos da O vereador Valdivino Rocha Clara Nete Lá em São João do Paraíso Bigotu Nosso parceiro Brigode Trancônio Tição do Arraial Vereador Abel Moreira Henrique Moreira Vereador ali O da Lachonete Mazão da Galera Cristiano Ferreira O nosso self É o Cristiano lá de Porto Seguro Pet Dalla 2024 Nino Leite iPhone Vereador Bolinha É o Camps lá de Porto Seguro Tem serviço prestado É o Grande Bolinha Só quem tem serviço prestado Tem trabalho para ser mostrado Grande Bolinha Amigo vovô do bar Alex Multimarcas O amigo Alex Mandar um abraço aqui Ao Zé Viu que deu um pix aí Para o jogador destaque Da seleção de mascote Grande Zé Lá em São Paulo Liga Esportiva de Mascote Paraíso Naturais Consultório de Psicologia Da doutora Jeane França Também o vereador Jean Carlos O presidente da Câmara Amigo Zezinho Nobre Netlink Itapé do nosso parceiro Junho Gordo CFC Central TX lá do Do nosso amigo John Lá de Teixeira de Feitas Sidão do Teixeira O grande Sidão Pensando no futuro É o nosso pré-candidato Vereador Neguinho da Serraria Nana da Cafua Também a Romiglos Do amigo Eto Cedendo aqui A internet Para a gente Valeu Eto E toda a galera Da Romiglos E Leorn O nosso secretário De administração E o Caliel Já saiu aí Meu caro Pet Ainda não Até aqui Na corrente Vamos ficar devendo Lá em Paraíso A entrevista Beleza Agradecendo Mais uma vez A você Pet Tem mais alô Aí Pet Está tranquilo Não, não Está tranquilo Só mandar um forte abraço A minha família Lorenzinho Que já mandou um salve Aqui Falou Papai O senhor É demais Aí a noite É um hambúrguer É ligar para Brutus Burger E conseguir aquele hambúrguer Eu estou ligado Beleza A gente faz porque gosta A gente faz com quem ama A alegria do esporte É isso É fazer com coração É fazer com emoção Aqui Fim de jogo Fim de papo É meu amigo Aqui Um para a seleção De Pau Brasil Um para a seleção De mascote Quero mandar um forte abraço Aqui ao nosso parceiro De transmissão Walter Luiz Galera boa Aqui também Da transmissão De Pau Brasil Essa galera massa Que tem curtido também A galera que tem curtido aí A transmissão Galera boa aqui Da transmissão Os outros são nossos parceiros De prensa Tem lugares que a gente chega Tem aquela lugarzinha O filé Aquela cabine legal Aqui a gente sabe Como funciona Galera Tá aqui no espaço deles A gente aceita Lá também vai ser No espaço nosso E assim a gente vai Seguindo a vida Não precisa estar Com esse alvoroço De querer Briga nem intriga Beleza É aqui a gente faz A alegria do nosso povo Terra boa Terra carismática Terra acolhedora Pau Brasil Aqui nós vamos Se despedindo Agradecendo a todos vocês Do nosso chat A gente volta Em uma outra oportunidade Se papai do céu permitir Lembrando que no próximo domingo É a vez Da seleção De mascote Encarar A seleção De Pau Brasil No estádio Julião No distrito De São João do Paraíso Terminou o jogo lá Eu acho que Jussari Venceu Pelo placar De 1 a 0 A seleção De mascote Tá em aberto Tá tudo em aberto Não dá pra arriscar Quem será Quem serão os finalistas ainda Não dá pra arriscar A seleção de Jussari Venceu A seleção de Camacan E aqui Houve empate Tá tudo em aberto O jogo em aberto Então A gente agradece Aos nossos amigos Nossos parceiros Até a próxima Se papai do céu permitir Um forte abraço Que Deus nos conduza Aos nossos lares Lá em São João do Paraíso Alô Chico Alô Laurinha Papai ama vocês Um beijo também A dona Monique Papai também te ama Até a próxima Se papai do céu permitir Alô Dadal Grande Dadas É também Ah meu irmão Mora no meu coração Te amo mamãe Um abraço a todos vocês Amigos de São João do Paraíso E de toda a região De todo o planeta bola Que acompanhou a nossa transmissão Valeu galera A Nino Leite TV Agradecer ao Nino Nosso câmera Ao Joides Ao nosso galego pai Nosso motorista Galera boa Que faz alegria Da Nino Leite TV Ao pet E a gente retorna Em outra oportunidade Se papai do céu permitir Abraços Que papai do céu abençoe Em nome da Romicros Romicros internet Qualidade Preço baixo Planos de qualidade Romicros Já sardinha aqui Pra ver se sai com nada Um suco Valeu gente Abraço Até a próxima Tchau